Bom, senhoras e senhores, bem-vindos aqui mais uma vez ao vosso favorito podcast, MousePod, os muito maus. Peço já para, antes de dar prosseguimento ao programa, que subscrevam o nosso canal, comentem, deixem críticas construtivas, ajudem-nos a crescer. E é isto que é. Hoje, ladies and gentlemen, nada mais, nada menos, Mr. Twenty Fingers. Twenty Fingers. Bem-vindos, meu irmão. Na boa, Che. Na boa. Sinto-me cumprimentados aí, família. Twenty Fingers na casa. Esse é o cara, meu. É o meu... É a minha primeira aparição no podcast. É valer, mano. É valer. Twenty. Admiro também com muito. Epa, aprecio muito a tua simplicidade. Tá já a ver? Thanks, thanks. Como é que eu vou te dizer? Você é um gajo, mano... O que eu quero dizer, Twenty, é tão grande, é tão... Que as palavras seriam pequenas. Estás a perceber? Já sabes, para eu te começar. Não estou a perceber como eu poderia descrever, mas sinto que a tua grandeza, estás a ver como artista, como músico, ainda não é... Ainda não recebeste aquele valor, aquele merecimento, sei lá, que tu já devias ter tido, mano. Tu és uma estrela, mano, que é para... Consigo perceber, estás a ver quando vejo, acompanho os blogs, as notícias, vejo algumas cenas na televisão. Vejo que a Twenty é o gajo que está a dar-lhe todos os dias na cena, mano. Acompanhei há dias um programa até onde disseste, se não me engano, que já tinhas mais que 800 músicas gravadas. Ainda estou a gravar, ainda mesmo assim gravo. Eu já podia... Podes lançar uma por dia. Já. Durante dois anos. Já. Até quase três anos, mano. Já. Só estava a lançar, esquecer um pouco o estúdio, mas não consigo esquecer o estúdio. O estúdio é o meu refúgio. Já. O estúdio mesmo é o meu refúgio. É um sítio onde eu vou falar praticamente comigo mesmo, falar com a minha alma. Eu converso com a minha alma no estúdio, cantando. Eu sinto que estou a tirar os meus estresses, estou a fazer bem a mim mesmo. Então não tem como, não tem como. Mesmo com essas 800 eu não consigo parar de gravar. Posso dizer assim que, pá, por exemplo, normalmente as pessoas que têm uma profissão geralmente têm um hobby. Ia. Eu posso assumir que o teu hobby é a tua profissão. Ia, é música. Eu não tenho outra cena. Eu considero... Posso ter um outro way, uma boladinha e tal. Mas a música é o principal. Ia, não tem outra cena. Eu vivo de música. Eu acordo. Eu durmo música. Acordo música. Mata bicho música. Jantar música. Almoço, lanche. Então... Hoje qual é o teu compromisso com a música? Hoje estás aqui, estamos aqui a gravar. Hoje é dia 5 de fevereiro. Hoje são agora 12 horas e alguma coisa. Ia. Qual é o teu compromisso com a música hoje? O que é que vais fazer? Daqui a pouco, do que eu saí... Eu vim até mais cedo. Tínhamos combinado para 12 e 30. Então eu vim mais cedo porque surgiu ali uma cena no estúdio que eu tenho que rectificar. Porque eu vou para Portugal já. Agora, dia 10... Dia 10 de fevereiro? Não, dia 7 eu vou a Portugal. 7 de fevereiro? Ia. Agora já? Sim, agora. Uau. O show é no dia 10. Uau, 20, pá? Ia. Uau, mano. Vou agora a quarta-feira. 7 de fevereiro, vais ficar lá. Ia. O show tem no dia 10 de fevereiro? Tem no dia 10 de fevereiro. Ia, no Infame Club, por acaso. Ia. O show do dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, no Cheers, no CMC. Ia. Então, se não tivesse essa atividade, então acredito que podia ficar mais lá. Porque houve muitas solicitações. Ia. Só que não tem como, tem outro compromisso que ficar em casa. Ia. Então... Então este é um start. Ia. É o reuni... É tu... Já atuaste no estrangeiro, né? Já, já, já. Eu deixei de ir para Portugal ou para a Europa em 2019 por causa da pandemia. Ia. 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 Então, desde 2014, eu ia, ficava lá três meses, voltava para a Monsi, ficava um mês, ia. Então, durante 2014 até 2019, é que parei de ir para lá por causa da pandemia. Era uma constante da tua parte. Por ano, tinhas que passar lá. Ia. Eu lembro ter visto muito Messias Maricó. Eu acho que ele e Ganso. Ganso, também. O Claudio Ismael. Claudio Ismael. O Jay Kimi, o Boiteide. O Boiteide não está lá. Ia, ia. Ia. Mas os que, ultimamente, ainda estiveram em destaque. Ia, iam. Ia, iam. O Messias. Messias. O Boiteide. Ia. O Gasto está mais aqui agora. O Gasto está mais aqui agora. Ia. Mas o Messias e o Boiteide, quem está mais lá? O Jay Kimi também. Ia. 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 Depois de preparar o meu show. Eu preparo. Essas são as músicas todas novamente, mano. Ia. Eu não levo as músicas com todas as vozes, assim, tipo, só ir por cima e cantar. Eu levo instrumentais com coros. Ia. 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 Estou a tentar ver se consigo lá negociar com o tecladista, que é para poder implementar mais o meu show. Porque eu tenho feito esse tipo de coisa. Ia. 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 Eu preparo o show. Não só acordo, porque, ah, está na hora. Ia. 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 Defeita do improviso. Se nós improvisamos a vida, as coisas vão voar, porque nós não planejamos. 85, 90% dos meus podcasts foram no improviso. Não, é para. São os improvisos também, onde saem coisas construtivas, né? Sempre temos alguma coisa. É que nem um conselho. Quando nós somos dados um conselho com alguém, não porque tudo devemos acatar, mas algumas coisas vamos aprender da pessoa. Ia. Ia. Então, nos improvisos também, se calhar, tem uma e outra coisa, só que não a 100%. Então, quando a gente programa uma coisa, projetar a vida, as coisas saem como a gente quer. Eu, o que eu estou a viver hoje, é algo que eu programei, projetei. Que eu, as coisas têm que ser assim, assim, mas assim, assim. E estou a viver o que eu planejei lá no passado, praticamente. Não estou a viver nada. Porque se calhar, as bênçãos para mim é que são surpresa. Porque eu não esperava que fossem tão uau, assim. Uau. Então, as bênçãos para mim é que são surpresa. Mas o que eu estou a viver, onde eu estou a chegar, são praticamente coisas programadas. São os benefícios que estás a colher hoje pelos sacrifícios que fizeste. Exatamente. Foi tudo plantado e estou aqui a colher. Cada um colhe o que planta. Então, eu praticamente estou a colher as bênçãos. Então, 2023 foi um ano de sucesso para mim. 2024, espero que também. Esse ano também é gol. Leves a bandeira agora mais lá e que a bandeira fique lá, estás no verão? Não alguma bandeira que vai, volta e tal. Exatamente. Uma marca, sabemos que é. Gente. É, menino da best. Estou preparado para representar Moçambique e eu vou até onde Deus dizesse, chega. E é, porque sou Deus que pôde me parar. Um homem assim vir tentar parar a minha carreira, acho que não. Mas quem me deu o dom é o único que vai dizer que, olha, soubeste usar, o que eu lhe dei agora tenho que levar para dar uma outra pessoa. Aí eu vou concordar. Sou eu único, é Deus. Então, enquanto eu estiver aqui, em vida, com força, saúde, eu vou até onde os meus planos estão programados, estão projetados também. Gosto, estimei, ouvir essa tua convicção, essa tua fé e esse teu querer mesmo na música. É, 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 é um gás que sim, senhora, meus respeitos. Estou pronto, estou pronto. Em 2023, 2020, lançaste o teu álbum também, não é? É, African Boy. African Boy. É, lancei EP, lancei álbum. É, é. Como é que foi, por exemplo, é para vir. Tu és um tipo que eu admiro, Manin, no sentido de que, por exemplo, aprecio os teus vídeos. Muitos dos vídeos, eu posso até dizer que é para ter tantos, já filmamos 20 vídeos os teus aqui no estúdio, 15 a 18 vídeos foram vídeos que é para concepção, ideia, criação, tudo. É de dia alfinare. É, de alfinare. É. De alfinare é o 20 fingers. É o gracio de nessa alfinare. É, quer dizer, é o gracio alfinare. Gracio alfinare. É o nome que está no BI. Exatamente, é o nome do registro, sim. É, o gracio de nessa alfinare. Então, por isso, de alfinare. É o OK, né? É, por aí. Então, 2023 foi aquele ano que eu disse. Deus, muito obrigado. E todos os dias que eu acordo, entro para as redes sociais, eu vejo sempre mensagens de pessoas. São, é, 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 para mim, é maior troféu. É, maior presente para mim é acordar e ver comentários das pessoas que estão ali frequentemente a desejar-me força, a parabenizar pelo trabalho que eu tenho feito. Então, eu já, eu tenho muitas ideias. Eu apenas estou a usar o que Deus me deu. Por isso eu disse, eu sou Deus. Não é só na música, mas sim nas ideias de fazer, programar videoclipes, essas coisas todas, desenho. Então, são coisas que estão comigo e eu sinto que tenho muita coisa por mostrar. E, por isso, estou, então, desde 2012 no mercado até hoje, 2024. Percebe? Quando Deus, quando Deus diz, o caminho é este, que siga em frente. E, eu estou aqui, nada vai acontecer de mal. Eu ando, eu, por isso, eu falo tudo com firmeza aqui. Eu não estou a falar nada porque, ah, porque eu estou me achando onde eu me achar. Não, não anda disso, mano. Estou, estou, estou praticamente a mostrar aquilo que eu sei fazer. E Deus, quando te diz, vai, não pode ir com medo. Vai com certeza, porque ele é o próprio, é o líder, é o dono. Ele sabe quem está do lado esquerdo, do lado direito para te derrubar. Então, vá, quando eu diz, vai, vai. Vai, vigia antes, hora, o quê, mas vai. E eu estou aí, eu estou abaixado. Estás no caminho, né? Estou no caminho e quem tenta, Deus já está aí, já a empurrar essas coisas ali. Então, vou até onde ele diz, olha, é aqui. Incrível, mano. Eu posso dizer, por exemplo, talvez, vamos lá fazer um rascaldozinho assim. 2023, mano, quantos featurings tiveste em 2023? 2023, 20, e eu tens uma nota disso. Tu consegues fazer esse registro? Tens tudo isso anotado? Eu não tenho anotado, só quando eu for para o YouTube tentar ver 20 Feature, 20 Feature, então aparece ali uma lista, só assim posso conseguir. Mas agora, não, é como... Faz lá um check, veja lá aí no YouTube. Quantos featurings de 20 Fingers temos? Outros também não lançaram, porque eu não gosto só de fazer featuring, porque a pessoa também tem que saber o que quer. Primeiro, não é para fazer um featuring e arrumar a música. Tem que fazer featuring e... E lançar a música. E fazer vídeo também. Esta é uma das tuas condições, quando aceitas participar no vídeo. Exato, exato. Então, quem tenta fazer assim a música, porque já comigo conversa a dizer, olha, vai-se filmar, o que é? Depois de vez, de repente, publicou a música. Eu não vou partilhar. Não vou partilhar nas redes sociais. É uma certa traição, mas não fica nada escrito? Não, praticamente, quando é participação, o que tem, praticamente, ali, não fazemos nada por escrito. Não, tem que passar a fazer, tanto. E é um negócio de apartamento, amizade, relacionamento, chapar. Não, participação é participação. Eu já digo até com quem deve filmar a pessoa, mas se a pessoa tem aquela sede de querer partilhar a música, a música é dele. Tudo bem, a pessoa chamou-me para eu fazer parte da música, não é minha, eu apenas escrevi a minha parte. Não, mas não é assim, eu não acho que é assim. Você tem que ter a propriedade intelectual sobre a música, tu tens a tua participação e tu tens que ter as tuas condições, os teus requisitos, né? Mano, se eu vou aceitar fazer este featuring contigo, as minhas condições são estas. Eu vou receber um X, o vídeo tem que ter música, a música tem que ter videoclipe e tudo isso. Concorda? Sim. Pronto, vamos rubricar, assinar que você não vai fazer nada que não seja isto aqui que a gente acordou. É que depois que acontece, é um sonho dele, se calhar está muito tipo, não vejo a hora de lançar a música, então não quero matar o sonho da pessoa, se calhar lutou muito para gravar contoente. não vai se ouvir nada e mesmo partilhar, ninguém vai. Enquanto a gente sempre espera o contrário, o vídeo venha a dar mais um boost. Sim, o vídeo, a ideia é essa, dar um boost a música e voar, então eu já digo com quem deve filmar, a pessoa chega e diz, ah, não está fácil pagar o vídeo concierge, o boi, então sei lá o que é, e eu digo, mano, a ideia é filmar, então você que sabe, eu não vou filmar com qualquer pessoa, praticamente, quer dizer, cada um tem bons boost que estão a aparecer, que filmam o vídeo, mas eu já sei o padrão, o meu padrão, eu sei, eu sei aonde, até onde eu chego, onde eu paro, a minha qualidade, também tem outros que filmam mais que se calhar, mais que o Cierre, mais que o boi, mas eu estou aqui, a qualidade onde eu quero é aqui, então eu digo a ele, bro, é aqui, aqui não, ou então se quiser, passa, o Cierre vai onde está o DJ Marcel. E aí, 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 compreendo o teu ponto, tem que ter um mínimo, né, tem que ter um mínimo, exato, então a pessoa se diz, não consigo, sabe o que, e quer lançar a música, é, não, acho que 500 mil é muito, não chega até aí, não, por aí, eu falo, a produção, mano, a produção, ok, mas acho que não há nenhum diretor aqui com um cachete de 500 mil, tem quem diz, olha, no Sherman, por hora, ok, 5 mil, ou 6 mil, por aí, a pessoa já diz, ok, eu quero, ah, quatro horas, e já pensa que esse valor, é, já, já tá, já tem lá tudo, o que ele quer, percebes, quer um piano, sei lá o que, quer um carro aqui dentro, ele pensa que já está lá tudo, por isso, tipo, pode chegar a isso, vai perceber, pode chegar a uns 500 paus, mano, é, é possível, mano, é possível, ok, tudo bem, vamos lá, 200 mil, com massa, 200, então, queres meter um, já, vamos entrar na produção, ele vai te dizer, quer com produção, sim, ok, 500 paus, sem produção, 200, então, você vai, começa a fazer, tipo, produção, pesquisa ali, o que queres, ele dá só esses 200 paus, pesquisa o que queres, e vai ver que tá passando uns 400 paus, vai ligado, não, fala o Marcelo, já, tá, mano, já, tudo bem, vamos fechar esses 500, então, tá uma fora de produção, essas coisas, então, se eu também, se for a cobrar, uns 70, uns 80, não tá falando com produção, esse é o jogo, esse é o jogo, então, tem ainda modelos, tem toda logística, make-up, às vezes carro alugar aqui, então, o jovem, se diz, olha, tentei bater a porta, eu só consegui isso, epa, eu conheço produtores que filmam vídeo, que pode até chegar aquilo, mas não vai ser o que, não vai ser o desejado, percebes, não vai? Talvez seja por isso que reparei, que tu optaste também muito por apresentar visualizers, né? Yeah, yeah, então, é porque as músicas, mesmo visualizers, fazia mesmo assim, concierge também, porque não queria fugir, visualizers tu podes fazer com esses newcomers, ou é por aí, mas a qualidade, mano, a qualidade e o nome do produtor também, do vídeo, do diretor, Então, as músicas que eu fiz visualizer, a produção, e a mesma produção do visualizer, não era pouco, não é? Então, eu parecia, aqui, não, 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 eu vou fazer visualizer, enquanto me organizo para o próprio vídeo, oficial mesmo, então, tem vídeo da música, estava quase, a parte 2, e depois, não filmei porque, exigia muita coisa, e no timing que eu queria lançar, eu estava quase, a parte 2, foi no timing da pandemia, e nos hospitais não, não podia entrar mais que 10 pessoas, ou mais que 5 pessoas, e há, então, covid, essas coisas ali, então, fora isso, de, 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 do hospital rejeitarem, as pessoas que iam fazer parte do vídeo, tipo, não podia entrar muita gente, tinha que alugar ambulância, carros, pessoas ali, tipo, pagar gás que fazem, cenas de, de, aquele make-up artista, Caracterização, e essas coisas todas, então, a produção do vídeo, praticamente, chegou por aí, 300 paus, vai perceber? 300, então, naquela altura ali, de covid, a covid, não havia nada, não havia show, deixa lá, guardaram a música, estava quase, parte 2, vamos deixar assim, um dia, se calhar, porque, a música, se eu lançar só assim, as pessoas não vão entender, vão perceber que a música é da parte 2, mas o vídeo ia trazer a incência, ia trazer, tipo, ia, estamos a perceber? A história toda. A história, como, porque, depois ali, quando eu desço do prédio, acaba quando a história de ser, no prédio, o elevador sai, ela desce ali, e, o que acontece? A moça que ficou lá em cima, ela saca uma arma, né, é de, tipo, ok, não ficou comigo, não aconteceu nada aqui, também não vai ficar contigo, então, eu, a perseguir a madame, porque a madame desceu furiosa do prédio, então, ela desce do elevador, e eu tento abrir o elevador, já estava fechado, desço pelas escadas, amigas, ela segue, e um tiro pelas costas, percebe? Tipo, vai ficar com a ligueira. Então, era aquela cena toda ali, na escada, então, ambulância. Isso é viva a cena ali, mano. Ambulância ali, e ela, sabe, então, ela canta na terceira pessoa, na terceira pessoa, eu canto na terceira pessoa, e ela é quem canta já na parte 2 da música, estava quase, eu não canto nada, praticamente, eu estou mesmo em coma, essas coisas ali, estou na cama e tal, e ela é quem está aí a cantar, tipo, naquele vidro ali, tipo, levanta daí, essas cenas todas. E aí, eu mesmo, eu mesmo, está a ver, é uma produção muito grande. para sentir a tua mente, estás a ver, o teu processo de imaginação, de criação. Ela pediu desculpas, porque desconfiou, que nós tivéssemos algo, e aquela era a melhor amiga dela, por isso que ela deu mais ouvidos. Então, o vídeo mesmo trazia, era um filme, percebes? Era um filme, então, a produção do vídeo, exigiu muita coisa. Muitos teus vídeos, mas nem cenas dessas incríveis. Então, a música, deixei assim, existe a música, parte 2, estava quase, desde há muito tempo, eu filmei, gravei a música, estava quase, a primeira parte, filmei, e logo, ter filmado, à espera do Composha, para, estava a montar, e hoje estava a gravar, entrei no estúdio, a gravar a parte 2. Já fiz há muito tempo, há muito tempo mesmo. Então, agora, deixa-me lá, para perguntar uma coisa, você falou uma coisa, tentei lembrar, na altura do Covid-20, como é que foi, qual foi a maior lição, que tu tiraste, como é que, epá, mudou, maninho, só estou a repescar, isso, porque acho que, tantas pessoas, que já estive aqui, acho que ainda não fiz, nenhuma dessas perguntas, relacionadas no tempo, do Covid-20, tu conseguiste ter job, conseguiste estar busy, no Covid-20, como é que foi, o teu time no Covid-20, mano? primeiro foi complicado, eu me preocupei muito, a primeira coisa, quando, por causa do Covid, a primeira coisa, a minha primeira preocupação, é com a minha filha, eu estava preocupado, com a minha filha, essas coisas ali, que idade tem ela, agora está com 4, ainda era mais bebê, então, 2019, não sei, por aí, então, não, espera, 2019, Covid-19, mas aqui, pegou mais, 2020, por aí, ainda estava grávida, estava grávida, então ainda, os cuidados, os cuidados, então, era aí, então a mãe também, essas cenas ali, eu evitava no máximo, eu queria que ela, tivesse todos os cuidados, porque, eu ficava só em casa, praticamente, comecei a entrar, com muitos TikToks, até, é verdade, tu entraste, com um maninho TikTok, não havia sujo, então, eu acho que fui, um dos primeiros, o segundo artista, aqui, a bombar no TikTok, então, eram cenas que eu, estava mais a fazer, era algo que me ocupava, então, passando o time, essas coisas ali, e apareceu a minha filha, nasceu durante o Covid, então, foi um processo, mesmo, mas a nível de job, hoje, isso tudo não havia, job, praticamente, não tinha, sabes que foram, foram contatos, shows, e, eu já tinha, meus backups, sempre que eu trabalho, eu procuro, sempre ter uma conta, que não, não mexe, tira um xixo dali, vai para ali, é guardado, então, aquela ali, está sempre ali, e, e mesmo, está ali por causa da minha filha, não é por outras coisas, aquele valor está aí, é para minha filha, qualquer coisa que for acontecer, é ela, porque eu, já saí da cena, nunca falei, já saí da cena de renda, estou na minha casa, então, é algo que não me preocupa, assim, dizer que, olha, só acordar, não comer, não tem nenhum problema, mas, aquela conta que está aí, eu sempre, reservei para minha filha, e, e eu sempre estive ali, então, quando aconteceu essas cenas ali, preocupei-me, porque eu, estava viciado, em cantar para as pessoas, eu, sempre, a minha vida foi de cantar, palco, estúdios também, houve um tempo que fechou, eu tive que montar uma cena em casa, também, sou produtor, mas, eu não gosto de ser egoísta, então, estou a trabalhar com a Revolution, trabalho com produtores também, tenho produtores novos, com muitas ideias, trabalho com eles, mas, quando aconteceu essa cena, eu não tinha, como eu tinha medo de sair, mesmo quando saía, era mesmo, coisas pontuais, carro, tipo, metia plásticos ali, então, quando, bleia era, quase zero ali, zero, então, quem sentava aí, então, logo que saía, era para desinfetar, ia a cadeira, então, e aí, no sítio onde sentava a minha filha, mano, ninguém encostava aí, mano, eu até metia uma barreira, assim, tipo, aqui, bro, aqui, nem estou com a cadeira da minha filha, mano, entrou, fica aí, tipo, na boa, então, eu já estava acostumado com o palco, com aquele barulho todo do people, a cantar comigo, então, a pandemia trouxe uma lição, mas não perdi, não perdi a esperança, sempre tive fé, que as coisas iam voltar, trabalhava com serenates também, e serenates, sabe, era aquela coisa do meio de cantar também à distância, sei lá, que um tchese é mesmo cotovelo, e ah, então, e a pandemia trouxe o ensinamento, que o mundo não esperava, que o mundo não esperava, mas agora que as coisas voltaram, eu espero que alguns ainda saibam tirar mesmo lições, não deixar a coisa de uma forma leviana, fazer, e há muitos, e há muitos, na pandemia, muitos artistas, acabaram perdendo foco, percebes, na pandemia, e pá, surgia aquela cena ali, quando abriram, muitos que não tinham conseguido fazer essa poupança, e ah, então, quando abriu os shows, pelo menos ali, acho que serão com 100 pessoas, não sei, 100 ou 30, começaram com 30, nos eventos, né, 20 pessoas, essas coisas, e o que acontecia, os promotores disseram, bro, e pá, tá já vendo, agora são 20 pessoas, tem que ter, a casa não tá cheia, então, o cachê, mano, eu, preferi ficar em casa, o que queriam pagar, agora que as coisas voltaram ao normal, muitos artistas, não estão a ser pago, aquilo que era o cachê deles, antes da pandemia, porque aceitaram, aqueles valores, tá percebendo, aqueles cachezinhos ali, e os promotores, e hoje, os promotores, deixaram aquilo, estavam com isso na cabeça, bro, eu paguei, 20 mil, 30, naquele time, como é que agora, aqueles que eu te pago 80, como é que eu te pago, 120, então, já deixaram essa cena, nos promotores, e os promotores, agora, a gente acabou, vacilando com eles, porque eles, abriram essa brecha, tá percebendo, mesmo serenato, essas coisas ali, epá, serenato, antes também, tinha um certo valor, mas também, acabou baixando, epá não, porque agora você sabe, as coisas, não há trabalho, empresas fecharam, essas coisas ali, alguns estão desemprezados, existe sempre uma desculpa, é bom, para se pagar, mesmo, então, muitos, abriram uma brecha, para os promotores, para serem pagos, o que estão a receber hoje, e alguns até reclamam, promotores não pagam, sei lá o que, porque já, estão a esquecer que na pandemia, naquele time, andavam a cobrar os valores, que não tinha nada a ver, praticamente, porque queria, queria estar busy, com alguma coisa, queria ter, fora mesmo, alguma coisa, porque não conseguiu, guardar algo ali, nós temos que, tudo bem, nós não esperamos, as coisas, as coisas acontecem, pandemia, ninguém esperava, mas também, temos que saber, guardar uma cena, mano, percebes? eu percebo, eu acho que, pode até não ser muito, mas para manter isso, para manter isso, mano, um dia, banco fecha também, percebes? nós não estamos esperando, chega ali, banco fechou, mas, tens que ter, sempre, alguma coisa, para fazer, um business, onde uma rendinha, sai ali, algo, esse teu pensamento, até estamos a direcionar, para um outro assunto, mas, eu prefiro não ir para lá, e aí, eu prefiro não ir para lá, senão, se eu falei de banco, nós temos que estar preparados, para o que der, de repente, é que o microfone, para não funcionar, temos, tens que ter um outro microfone, um backup, tens que saber, que é bacista, principalmente, se é algo, pelo qual, a tua vida depende, então, temos que ter sempre, um backup, então, eu, promotores, alguns, chamam de chato, confuso, mas, não é ser confuso, eu pedir o que eu quero, o que tu vales, para ti, é o que tu queres, é o que tu vales, o que tu queres, até pode ser muito mais, se não, eu penso que eu quero, então, depois, há aquela negociação, tudo, em tudo que é bolada, negócios, há negociação, então, chamam de chato, não, porque, não, então, quando dizem, que nem os 20 Fingers, sei lá, e aí, não, e aí, é carreiro, então, não é carreiro, mano, é que, quem está agora, entra nas redes sociais, pesquisa 20 Fingers, vê o meu historial, vai ver que, esse niga está a trabalhar, esse é um forçado, então, por que não te forças também, para pagar o que eu quero, antes, já sabes dizer, ok, esse promotor, claro, promotores conversam, já foi dito ali, não, já te disseram, que o 20 é chato, o 20, está nos preços, que eu não vais aguentar, então, preparas, pergunta ao promotor, ao promotor, tipo, quanto é que, então, o 20, então, já tens a ideia, então, liga-me, quando já tens algo, aproximado, que dá para negociar, aquele valor, não me ligam, quando você tem um, uns 20, 20, enquanto aquele que disse, que tu entras nos 150, como que vais me ligar com 20, mano, não vale a pena me ligar, você está ligando, você está de me insultar, praticamente, percebe, porque já foi dito lá, que o chairman, cobra por hora, estúdio, 6 mil, estás a vir aí, com 2 mil meticais, o chairman, e para eu quero gravar, mano, você já sabe dizer, o chairman é chairman, como que estás a ir para lá, com esse valorzinho ali, sabe, luzes, mano, há coisas, que não se discutem, que não se discutem, mano, se você olhar assim, um vídeo assim, gravar um chairman, se vocês começarem, até que pararem, acho que está a fazer mesmo, por hora, desde mesmo, está vendo, é papo isso aí, o que? Então, meter-se na tua cabeça, de peixe, o vídeo dele, estúdio é assim, nada, eu devo estar a cobrar, uns 15 mil, por hora, não é possível, nada, é só isso, já pôr-se na tua cabeça, que há, é trabalho da pessoa, já, já diz tudo, então, não, mas eu acho que tem que ser assim, mano, o valor, para tu é que tens que definir, e nem é tu mesmo que define, já é a tua agenda, a procura que é feita, pelos teus serviços, mano, porque, da mesma maneira, que um promotor pode estar a concorrer, para ter 80 fingas, no evento do dia 14, dois, três, também querem, sim, são muitos, naquela mesma data, são muitos, já me ligaram, para dia 10, muitos, praticamente aqui, ligaram, por exemplo, para dia 7, tenho uma atividade, só que não tem como, vou viajar, não, como, vai viajar, é meio de semana, não tem como, não, 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 viajar, para território, moçambicano, vou sair para fora, e tem que viajar, com antecedência, e as coisas, chegar lá, preparar, e tudo, para não encontrarmos surpresas, dia 16, também, há um evento aqui, um promotor, falou comigo, falei, que é comigo, que é na boa, já, já, quero um evento, e, mano, a regra é, nunca sai cartaz, antes de, pagamento, 50%, percebe? para depois, vem aquela história, de cancelou, e outros, já me ligaram, praticamente, já comprometeste um sítio, e depois, fica sem nada, do outro lado, então, o promotor ali, que já fez cartaz, sem te pagar, diz, olha, está cancelado, você vai ligar, para aquele promotor, ainda está aberto ali, que tal? Ele também quer fazer promoção, quer dizer, o promotor cancela, faltam três dias, aquele já não tem tempo, aquele não tem tempo, para promover o evento dele, que já adquiria na mesma data, então, já fica, já, perdemos tudo, perdemos todos, eu, que já criam ali, e o taco até, é o maior, que é em relação, esse que disse, que já fez cartaz, antes de pagar, percebe? Então, por isso é que eu, garantir a reserva, o que eu publico, todas as agendas, que eu publico, nas minhas redes sociais, está tudo, confirmado, e a nada, se for a ver uma data, que não tem aí, não está nada, se houver desmarcação, é por causa de questões, de clima, até algumas coisas assim, que não tem nada a ver, com saúde, logísticas, exatamente, mas, as agendas que eu tenho, todas as datas, estão na minha, na minha agenda de shows, está confirmado, está confirmado, quer dizer, 50% entrou, e se for a ver, algo assim, tipo, um promotor, publicou algo, então, é só ir para a minha agenda, para as minhas redes sociais, e ver, se for a data, que não tem, na cena do 20 Fingers, como é que está fazendo, então, é burla, percebe, muitos não conseguem, e nem tu, pode acompanhar tudo, também, exatamente, então, eu sou, eu sou, praticamente os fãs, praticamente os fãs sofrem, estarem atentos mesmo, na tua página, para garantir confirmação do evento, vão ver ali, um cartaz, que já foi publicado, e vai para a minha página, ver se tem ali, praticamente, a data X, o local X, e a, tu ente confirmou, então, e a, exato, é isso mesmo, então, se for a ver, que aquela data, que o promotor publicou, na minha agenda de shows, não tem, não é verdadeira, estão a burlar, praticamente, os fãs, percebes, então, isso também é uma alerta, que eu estou a dar, que é os fãs, também, porque muitos fãs dizem, eu estou à espera aqui, tu entres, sei lá o quê, eu fico em conhecimento, eu fico em conhecimento, onde? Então, eu sou ficar atento, as redes sociais dos artistas, porque artistas postam, se o artista não posta nada, não dá nada confirmado, então, falem com os promotores, peçam os vossos valores de volta, porque, é uma burla, isso, e é grave, depois acabamos, nos entrando também, com, ficarem mal vistos, isso também é com o público, e tudo isso, os artistas estão a matricar, e os promotores não dizem, não são direitos, tem outros promotores, quando tu chega no local, praticamente, não te querem dar a outra parte, que falta, o acordo é sempre esse, vamos te dar depois da atuação, mano, como depois da atuação? E se tu não cantas, se tu dizes, não vou atuar, não vai pegar o microfone, e falar ao público, olha, ele não vai cantar, porque nós não estamos, não estamos a querer dar, o 50%, vai dizer que o artista não quer cantar, falam isso, porque querem sair bem na fila, mas não vão dizer que, olha, pegar o microfone, falar ao pessoal, nós, o artista não vai cantar agora, ah, não pagamos, não vai dizer isso, vai dizer que o artista não quer cantar, está a negar a atuar, porque quer fritar o artista, mas o artista está numa tela à espera, só do promotor ligar, dizer que mano, está na hora de cantar, já está aí, confirmado, outra parte, estamos vindo buscar, não, então, tem outros promotores que não tem essa cena, com o artista, percebe, vacilam, e quem é o culpado é o artista, e os fãs, ah, logo a primeira, ah, está ligado, porque é borrador, e vão publicar cenas, não tenho certeza, não tenho certeza, se o artista, e acontece com frequência isso, mano, todos os shows, acontece isso, com vários artistas está a acontecer isso aí, a sofrer, porque o promotor, quem está a falhar, às vezes também tem um artista também, que falha, não é só o promotor, tem um artista também, que recebe já o valor, bebeu, ferrou, ou porque, de repente, não quer ir, mesmo desliga o telefone, não vai para o show, mano, se existe uma coisa que eu gosto de fazer, é cumprir, com aquilo que é a minha palavra, eu gosto de cumprir comigo, eu arranjo solução, se não há voo, tipo, cancelar um voo, eu procuro solução, mano, eu já discuti, com, com, praticamente, uma discussão, que havia, tinha que ter uma solução, não discussão de insultar, tipo, com algum pessoal do aeroporto, né, mano, eu vou mostrar datas, mano, tipo, vê lá, tenho dois shows, e esse show é hoje, então, cancelar voo, como vou fazer? eu tenho que minimizar os promotores, aqui, e a cláusula, mantém lá, três vezes, três vezes daquele valor, percebes? Então, eu procuro solução, ok, cancelar o voo, qual é o voo, que tem próximo, dessa cidade? Depois de vocês chegar lá, eu chegar lá, arranjo, carro, mano, entro, vou para lá, porque eu quero cumprir, com a minha palavra, não vai ouvir um promotor agora, que ia te mandar mensagem, dizer que, 21, não veio, o cliente matricou, nos matricou, levou dinheiro, e desligou o telefone, não vais ouvir isso, eu procuro solução, eu já, já apanhei carro, praticamente, daqui, acho que, não, da beira, beira para Chimoio, e apanhei o voo, daqui, havia um evento, sim, e era para ir para Chimoio, direto, só que cancelaram o voo, tive que ir da beira, e apanhar o carro, e eu falava para o promotor, mano, relaxa, estou a vir, fica calmo, epá, cancelaram o voo, mas, vai haver aqui, uma solução, eu para a beira, apanharam um carro, bim, chego lá, e o carro que apanhei para também, acho que pneu, o que, vale, eu chegava tarde, com aquela roupa que eu tinha, eu tinha roupa para vestir, eu tenho já, um look mesmo, que é para, para o show, mas, não deu tempo, entras com aquela roupa, assim, já atrasado, sujo, aquele que foi mesmo, entrei mesmo assim, porque eu gosto de cumprir, então, esse meu sacrifício, deve ser valorizado, com promotores, é o sacrifício que eu faço, percebo também, eu estou a dar valor, ao sacrifício deles, porque também, foram pedir patrocínios, sei lá o que, apoios, para realizar aquele evento, e para pagar o meu cachê, pagar o voo, que foi cancelado, então, eu dou valor a isso, e também, o promotor, também tem que me dar valor, também, valorizar o meu forço, também, que eu faço, para o show dele, não ir abaixo, para não ser visto mal, porque vão pensar que é ele, que matricou, o invento, promotores também sofrem, burla, ou sei lá o que, enquanto, tem coisas por trás, que estão a acontecer, que faz também não sabe, mas eu procuro, nós dois, saímos limpos na história, saímos felizes, percebes, ele saiu feliz, também saiu feliz, e posso chegar lá cansado, mas sempre procuro solução, tanto como ele, tenta também lá, para ver qual é a solução, também tenta a solução da minha parte, eu podia falar para ele, vou ter um voo, para a beira agora, vou apanhar, e procurei um carro, para ficar na minha espera, mas eu não, apanhei transporte, carro mesmo público, percebes, apanhei um carro público, e fui para lá, praticamente, cheguei mesmo tarde, e atuei, mas cumpriste? cumpri, cumpri, e dia seguinte, o voo, consciência tranquila, isso não tem, não há dinheiro que pague, para ter consciência tranquila, então eu gosto de cumprir, o que eu falo, eu gosto de cumprir, apartamento, os promotores, que estão aí agora, a curtir, o podcast, sabem dizer, com o qual eu, me esforço, eu me esforço em tudo, eu sou um jovem, muito forçado, sinceramente, eu acredito, eu já te vi, já vi como tu trabalhas, como tu, como tu és, como tu estás, respeito, tu tens umas qualidades incríveis, por exemplo, posso te mencionar, tu és um gajo muito humilde, sinto que tu és um gajo, trabalhador, um gajo batalhador, um gajo que corre atrás das coisas, sabes, uma cena que me veio à cabeça, agora, quero fazer-te uma pergunta, posso estar enganado, mas curioso, eu te vejo, por exemplo, você é um artista influente, famoso, tudo, as marcas não te procuram, mano, ou tu negas, ou tu, até hoje, por exemplo, já vi tantos, muitos artistas, tem aquele lanceio, de quando vou ser contactado, por alguma marca, quando vou dar a minha cara, por alguma coisa, mas a ti, eu não vejo, sei lá, quero que tu me expliques, isso da tua parte, o que acontece, as marcas não te procuram, ou tu não tens interesse, em dar a tua cara, por alguma coisa, como é que tu faz isso, mano? essa é uma das partes, em que eu, eu sou assim, eu sou do tipo, se não está certo, é porque não era, não é a hora, não é a hora, mas também já ouvi, por alto, que, com algumas pessoas, isso é algo que eu ouvi, mas também gosto, deixa passar, porque o meu foco é trabalhar, então, eu ouvi falar isso, ok, não, mas já ouvi, mal interpretação, temos oportunidade, de deixar claro, já ouvi falar, que algumas empresas, já tentaram me contactar, mas tem alguns lá, que sempre, não, esse não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, então, tem sempre uns dois deles, tem deles, tem um artista deles, que eles querem, que sejam sempre, essa cena, mas, os donos, os líderes, os próprios empresários, os sponsors, já tem, vê, tipo, esse aqui, é o tal, quero, mas, ele não tem como te ligar, ele sempre, ele já tem pessoas, para fazer esse trabalho, percebe, encaminha ali, chega e diz, qual é, queremos isso aqui, então, chega aí, se calhar, fala com esse, esse aí não, esse aqui não, já circunha, querem 20 aqui, mas, vou te meter aqui, e já sabes como é que é, então, eu estou com esse, Brands, Marques, está aqui, um artista de mão cheia, já ouvi, já ouvi essas cenas, então, só eu quero responder a tua pergunta, eu quero, mano, eu gostaria também muito, de ver, você também a brilhar, nesse sentido, meu, as Marques te valorizarem, também, te procurarem, dizerem que há, orgulho nosso, esse miúdo merece, já ouvi, já ouvi, por acaso, é a resposta da tua pergunta, já ouvi, né, sempre, tem aquele, barrado, já estás a pisar aí, já estás, não, não, se calhar na penúltima, no penúltimo piso da escada, ou, no último degrau, então, está vir um ali, com uma velocidade, de puxa pé, está a perceber, então, tipo, não, esse aqui, não, não é para isso, então, são cenas, mas eu, não levo isso a mal, eu sou um gajo de bem, percebes, se estão, te fazendo mal, eu não vou te devolver com mal, eu apenas vou, tu olhar, se calhar, posso até te ajudar, e é para eu cair, tudo bem, vou ficar embaixo, mas vou te pôr aí em cima, então, percebes, me tiraste da escada, onde eu estava quase chegado, se calhar, porque, não consigo, não tenho capacidade, ok, está bom, vou te impurar, para subir, sobe, queres correr, tu não sabes de onde eu estou a sair, não sabe qual é o percurso, que eu procure, isso até, porra mano, porra mano, você não sabe de onde eu estou a sair, percebes, as lutas, que eu passei, humilhações, cenas, se calhar, que já ouvi, que foram bruxarias, que já foram feitas, que eu já ultrapassei, para hoje, já estar aqui, e você chegar, me puxar, mano, percebes, e me puxar, tudo bem, queres estar aí em cima, vou te pôr lá, é que tu queres correr, do jeito que vais cair, no chão, vais cair, não vais conseguir levantar, porque a pressão, de lá, que tu caíste, subiste rápido, hum, e vais cair, e tropeças, parte da perna, não vais coisir, mais andar, tens que respeitar, o processo, mano, e ir, de passo a passo, estou contigo, estou a sentir, as tuas palavras, estou a ver, estou a fazer, uma retrospectiva, do teu percurso, da tua luta, da tua batalha, quando um empresário, tenta dizer, qual é que eu quero esse, tenta dizer, não, esse não, por que não, então por isso, eu te disse, agora estou naquilo, que eu te disse, estou naquela cena, que eu te disse, Deus quando te diz, vai, vai, mano, vão tentar mil, percebes, quedas, são quedas, mas é que, se tu tropeças, a queda, não vai ser aquela, tipo, intensa, aquela de fazer você não cair, fazer você cair, não conseguir levantar mais, vais levantar, vais continuar, se estás no caminho de Deus, o caminho certo, mano, mas estás num caminho, em que tu vais cair mal, vai ser sabido, que correr não é chegar, a velocidade, que tu vais usar para correr, vais tropeçar, vais cair mal, e não vais conseguir levantar, e eu que estou a andar lentamente, com o passo de camalhão, vou cair, ou se calhar, vai ser aquela ligeira, vai cair, vais contornar o obstáculo, tipo, é que se eu caio, vou levantar, só vou limpar, vou sacudir, e se tu cais, da forma em que tu queres, empurar alguém, caia de impuras mal, e cais mal, mano, eu consigo saber, se tu a tentar imaginar, esse empurão, imagina alguém, vem com tanta força, para te empurar, se tu consegue, e tu, você vai, mas se você esquiva, esse cara já caiu de toda maneira, John, ele cai mal, então, esse ano, tá vindo me puxar para baixo, já estou aqui em cima, tá bom, mano, quer subir, está aqui, a escada, o piso é esse, primeiro piso é esse, pisas aqui, pisas aqui, não tem, está aqui na minha mão, carga aqui, só, vai, mas, não é, se não é para ser, não é, mano, se não é para ser, não é para ser, se chegar a hora, vai chegar, mano, hoje ando em 90 quilômetros a pé, mano, tudo por causa de música, mano, vai te alixar, como assim, explica-me lá, para um amigo meu, Zaram André, 90 quilômetros, tu andaste a pé, como tu andaste, explica-me lá, sabe, tem quem pensa que eu, e as coisas, é assim, só, como é que tu vai querer puxar alguém, que está vindo, está vindo um processo, que já passou coisas, vai vir puxar, para a pessoa cair, mano, se a vez que essa aqui, está aí, já está no último degrau, impura ele, não puxa, porque você não está percebendo, o cansaço dele, para estar naquele penúltimo degrau, o cansaço dele, de onde está vir, para estar no último degrau, porque se falta pouco, o que custa dizer, zebrou, está quase, está quase, está quase, impura, ajuda a louco, para chegar lá, e ele o que vai fazer, se chegar aí, vai te dar a mão, vamos juntos, percebes, vai te dar a mão, mas não, não, não pensam nessa cena, mano, não, tem que cair esse gajo, não pode chegar lá, como não pode chegar lá, é Deus que disse para ir para lá, mesmo você, percebes, é Deus que disse para aquele jovem, é que tu tentas fazer isso, caes, está aí, eu ainda continuo a subir a escada, e que ainda vais ouvir falar dessa pessoa, que você empurrou, e para piorar, tu podes até, tipo, ficar tipo, porra, por que eu empurrei, eu empurrei esse, eu já teria lá, eu teria me dado mão, para perceber, entendo lá essa chamada, please, então, são coisas que não vale a pena, vamos aplaudir, aos outros, mano, eu, tem artistas que eu, faço cena, não preciso dizer que eu, esse aqui, eu é que fiz isso, eu é que fiz isso, percebes, o que essa mão dá, essa não pode saber, é bíblico, não é para darmos alguém uma coisa, e filmar, e eu ajudei, isso aqui, essa aqui, eu que ajudei, dei isso aqui, pronto, para que, mano, ajuda aí, pronto, mano, dá, mano, quem precisa saber é Deus, essa pessoa aqui, você que deu, aí onde tu vais ajudar, tem pessoas ao redor, e estão a ver, não precisa ser, não precisa ser, você, a fazer isso, porque eu ajudei, isso aqui, em cima, passa três, quatro dias, e a, publica, estende até a pessoa, e a, se está onde está, eu que ajudei, não, mano, você, como pessoa, vai reconhecer, quem te ajudou, Deus sabe, o primeiro, é o principal que sabe, Deus, antes de, das pessoas que vão ver, que esse aqui ajudou, Deus já sabe, que os planos, que esse aqui hoje, vai ajudar esse, se Deus já sabe sobre isso, se os planos, você está dormindo em casa, sim, já está, Deus aqui nos conduz, ele já sabe dizer, esse quando acordar amanhã, vai ajudar aquele flano, vai ajudar aquele flano, vai ajudar aquele flano, já sabe dizer, que esse aqui onde acordar amanhã, não vai ajudar ninguém, Deus já sabe, é o primeiro que tem que saber, que já sabe, e é o único também, que deve saber, que essa mão que dá, esse aqui não pode saber, para perceber, então, tem artistas que eu ajudo, conheci, conheci, conhecer um lado do teu, o trend aqui, que deixa muito feliz, para eu saber, que existem seres humanos, ainda assim, e há, os 90 quilômetros, porque, eu, eu e o meu brado, mais um salgado, do galho, que já não está cá entre nós, que já se foi, que Deus tenha, Zerama André, concorremos para um reality show, show de talentos, cá em Maputo, concorremos a partir de Tete, para Maputo, né, então, eu sou da Beira, fui para Tete, para trabalhar, como produtor, no estúdio de Julio Calengo, então, apareceu essa oportunidade, tipo, um reality show, essas coisas, para mostrar o talento, mostra o que sabes, praticamente, então, concorremos, os três, fomos apurar, os três, tinha mais, tinha mais uma dupla de dança, e há, né, então, fomos apurar, praticamente, cinco de Tete, eu, Zerama André, Salgado, e, tinha um grupo de dança, então, eles disseram que, olha, vamos ligar, para vocês prepararem, e, para ir para Maputo, então, ficaram muito tempo, demoraram para nos ligar, então, eu disse, vamos lá para a Beira, despedir a família, que tal, tipo, avisar que conseguimos, sei lá, porque, Zerama, a família está lá, na Beira, não, não entendi, e eu, a minha família está na Beira, então, eu disse, vamos lá, enquanto esperamos, a chamada do pessoal, da produção, fomos para lá, ficamos, primeiro dia, segundo, não estavam ligados, terceiro dia, ligaram uma hora em que, os carros já tinham saído, e os carros saem às quatro, para voltar para Tete, para Tete, para as sete, oito horas, apanhamos voo, para vir para Maputo, a hora em que nos ligaram, já não tinha carros, não tinha transporte, transporte saem às quatro, e eu parei com o Zerama, e disse, vale, é para nós deixarmos essa oportunidade, de ir para Maputo pela primeira vez, e ir mostrar o que a gente sabe, não, apanhamos caminhão, para apanhar liga, liga, até chegar em Tete, apanhamos o primeiro caminhão, o caminhão parou em Chimoio, e apanhamos um outro caminhão, parou num sítio, onde faltavam 90 km para Tete, aquele caminhonista disse, nós vamos dormir aqui, tá bom, se fomos a dormir aqui, passarem aqui horas, 10 horas, não, como, 10 horas, temos voo, nós é sete, para perceber, é, e era para, qual é a ideia, aqui, e era para dormirmos aonde, tipo, não era para dormir, aí na cabine, essas coisas, no caminhão, não na bagageira, estava cheio, era para tirarmos a esteira, tipo, embaixo do caminhão, eu parei e disse, irmão, não é para ser assim, isso, vamos fazer o que nós devemos fazer, o que o teu coração está a dizer, ele, não, já é noite, eu disse, meu coração está a dizer, para não girarmos, eu sempre ando com a minha Bíblia, no Novo Testamento, pequeno, e, tinha uns meus óculos brancos, que não era de vista, eu sempre esteve, então, chamavam até de pastores, porque, meus pais são pastores, por acaso, meus pais são pastores da igreja, da igreja evangélica, sempre deve ser de Deus, então, eu sempre fui da igreja, eu disse, bro, vamos fazer uma oração, vamos andar, vocês dois, eram quantos? ou Salmos 23, por aí, o senhor é meu pastor, nada me faltará, eu e ele sou, abrimos, lemos, o versículo, eu disse, vamos bazar, e aquele senhor disse, bazar para onde? para Tete, disse, ele falou em dialeto, munáfa, vamos morrer, 90 quilômetros, para Tete, daqui onde estamos, não precisa parar, nós, também nem sabia, o que é isso aqui, 90 quilômetros, acho que eu pensei, que fosse 90 metros, ou o que, eu, epá, vamos chegar, mano, acho que aquilo era um 21, ou um 22, por aí, essa hora, começamos a caminhar, tá, tá, e aí, brincavamos de andar, parar, correr, brincar de uma cena, de correr, correr, depois parar, consegui um sítio, vamos andar, sei lá, o que, correr, mano, a questão de andar, pé doer, inchado, nossa, isso aqui poeira, só via, a minha mãe era boca, só dente, vista, poeira, vamos andar, mano, tudo por um propósito, mano, tudo, oh, sem, irmão, tudo por uma oportunidade, por isso que eu, cada oportunidade que me dão, eu sempre agarro como se fosse a última na minha vida, porque eu não sei amanhã, eu não sei, então, por que que essa oportunidade estou a ter agora, não vou agarrar, eu sei amanhã, eu sou Deus é que sabe, aquela pode ser a tal oportunidade, e aí, eu não vou deixar isso, vamos andar, nós amanhã um sono, separamos, o caminho, estamos dando um chamada de repente, e aí, está de onde, está de onde, à noite, mano, eu não sei, nós só corríamos, fazíamos essa batota, de correr e parar, parávamos, caminhávamos, correr e parar, de repente, liamos mesmo versículo, com maus dadas, as I walk through the valley of the shadow, como uns dadas, mano, eu não sei se Zara, mas está online, então, mano, é muita coisa, é muita coisa, que eu passei, que passamos, já comecei arroz com niquinac, fazer niquinac de caril, acho que ainda não, um niquinac chips, e ah, um niquinac, pôr um arroz em cima, ainda não, as pessoas que ainda não sabem, passei coisas, mas isso, eu podia voltar para casa, os meus pais, meus pais, estavam com as portas, os braços abertos, sim, e nunca tiveram dificuldades, percebes, nunca tiveram dificuldades, mas você queria o que era teu, mano, o que é o meu, eu quis conquistar as minhas cenas, percebes, e, e, praticamente, coisas que eu passei, ninguém imagina, então, chegamos praticamente, foram cinco e meia, ou seis, só lá nascer, ali, só lá nascer, quando nós estávamos a andar, nós a ver aquela ponte, Samura Macheu, longe assim, luz, aquelas luzes assim, da ponte, percebes, nós a olhar assim, bro, chegamos, com lágrimas, mano, nós hoje, e ainda tínhamos, que ainda, chegaram ao aeroporto, sair daí, ir pegar as cenas, onde eu estava arrendar, para ir para a correção, chegamos, pegamos umas moedinhas, apanhamos base já, para o aeroporto, assim mesmo, porque, realmente, nos limpamos a cara, chegamos lá, até a pior hora, fizemos check-in, mano, fizemos check-in para uma sala de embarque, mano, sentamos, só apagamos, apagamos, mano, se eu vieram nos acordar, esse voo, é para onde? Maputo, vocês vão, perdi, já estão todos lá, vocês esperam no avião, se eram uns dois, estavam a faltar, estavam todos, tinham todos embarcados, isso é Deus também, Deus nos deixar aí, a dormir, depois de todo aquele sacrifício, não estamos só no mesmo tipo, apagamos, mas, graças a Deus, a funcionária daí, veio-nos acordar, e fomos para a vida, sentamos, aí viemos aqui, e não ganhamos, também, no concurso, mas, ficamos até, eu fiquei, até a sétima gala, a concorrer, acho que era a sétima, a sétima, acho que era a nona, até a nona gala, final já era na décima, não o gay, afinal era a nona mesmo parede, então, então foste até quase lá, mano, quase lá, então, o Zaram André, no último dia, fomos colocados na berlinda, nós os dois, a desafiar entre vocês dois, eu e o brother, quem desses dois vai para casa, eu estava feliz, se um de nós, vai, ou se um de nós fica, ganhar os dois, ganhamos os dois, percebes, eu disse, ganhamos os dois, mano, os dois na berlinda, assim, frente, frente, eu disse, bro, fica você, ele não, fica você, eu ficava, então, eu saí, fui eliminado, voltei, para Tete, quando eu voltei, mano, não parei, comecei a gravar músicas, porque aqui, quando nós saíamos, para, aos domingos, não, assim, aos domingos, nós temos o remóvel, acho que o programa era aos domingos, ou o que, sim, acho que o programa, sim, era aos domingos, sim. Qual era o programa? Show de Talentos, 2009, Show de Talentos, em 2009. Isso dava onde? Dava no Cine África. Era da alguma televisão? Qual era a televisão? STV. STV. Essa foi a tua primeira aparição? Câmara, luz, aquela vida, assim, que tu... Era 20 Fingers mesmo, assim, era com esse nome, 20 Fingers. Entrou logo com esse nome, 20 Fingers. Muitos, acho que era aquele time, muitos não decoraram, então, eliminaram, fui para Tete, não fiquei para baixo, vim para aqui, praticamente, fui estudando as cenas, e quando fui para Tete, voltei, eu já queria vir para aqui só para vir sondar as cenas já. Já comecei, já vim para Maputo, mas não saíamos muito para passear, era só para ensaios, para academia, para sítios, porque vamos cantar, para a Cine África, então, para cortar cabelo, para sítios de roupa, onde íamos lá. Era só isso, eu não tinha como ver Maputo, de verdade, no verdadeiro sentido, mas depois de ser eliminado, fui para Tete, tentei arranjar minhas moedas, vim para aqui, fiquei com o Slouli, depois, o Slouli já estava cá, então, fui vendo, as coisas como que eram, fui estudando o mercado, essas cenas ali, essas coisas, voltei para lá e comecei, eu disse agora, ou nunca, reconheço o Maputo, deixa lá eu começar a trabalhar, comecei a trabalhar, houve um evento lá, reversão da Cora Bassa, estava lá o DJ Faia, Emerson Miranda, muitos angolanos também, e eu, como era um artista local, todos os eventos, eu tinha que estar lá, percebes? Todos os eventos, eu tinha que estar lá, e chamaram para esse evento, eu estive lá, cantei primeiro, e era cena, 20, então, eu sempre escutava o DJ Faia, até pensei que o DJ Faia cantasse, você vê que era um DJ, e fazia cenas com artistas, e metia no seu álbum, então, eu tipo, quando ele desceu, eu disse, mano, gostaria de fazer um álbum ao antigo, eu sou um músico local, me indifio, essas coisas, não me conhecia ele, sabemos, todos os artistas quando estão, todos os artistas quando estão lá em cima, chega um aí, olhamos com aquela cara, e eu disse, ele, vamos falar, eu sou insistente, sou teimoso, sou teimoso no verdadeiro sentido, para conseguir, a minha teimosia é não desistir, então, eu disse, manda, pelo menos, dá teu e-mail, vou te mandar a cena, não, Gramares, pode deixar, mas vou te mandar, eu estava, mesmo com certeza, tipo, esta música, que, que eu vou cantar com o GFAE, que vai ser a cena, então, eu mando um instrumental para ele, ele, não demorou, graças a Deus, não demorou, abrir o e-mail, respondeu, disse, ah, mas qual a ideia aí, eu disse, tá bom, já vou cantar tudo, vou cantar toda a cena, depois tu vais cantar a tua parte, eu ainda naquela cena, que o GFAE canta, percebesse, então, depois vai sacar a sua minha parte, e vai metendo a tua voz, ele, ok, dá nice, manda, a música agarra, vou te agarrar no pescoço, vou te encostar na bochecha, vem cá, me agarrar, essa música, então, eu mandei a demo para ele, eu fiz uma demo, tipo, pré-master, nem, o master já, quase lá, quase lá, não era final, mando para ele, ele escuta grama, tipo, e aí, maninho, não, 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 o DJ Tony Dalmeida, ele que olhava para mim, esse é o Zarama, que está ligado, o amigo que andava comigo, pode pôr no loudspeaker, até se quiseres, yo, Mangus, oh, estava dando beep, então, como é você? o Faia, o Faia, houve aquela cena, e eu, não, já tinha mandado, então, tinha aí o, 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 o DJ Tony Dalmeida, que reparava meu computador, tinha formatar, só, porque eu não entendia nada, tinha informática, só sabia mesmo, só produzir, abrir, ligar computador, essas coisas ali, mas formatar, ainda não sabia, mexer, aquelas partes técnicas ali, nada, não sabia, como era só talento, essas coisas, não tem nada, não sabia, então, ele que eu chamava, então, ele, antes de formatar, eu olhava as primeiras cenas, o que é isso, o que é que está no desktop, posso tirar ou não, posso deletar, quando eu for formatar, vai sair isso, ele, antes tocava, tocou a música agora, e era um DJ também, ele, ei, essa música, como é que está sendo, posso lançar já, eu disse, não, isso é debo aí, ele, ok, tá bem, então, eu deixei ele ali, fui dar uma voltinha, oh, mano, dia seguinte, estou ouvindo aquela música, tocar, ei, entende, ei, foi dar o, foi dar o locutor da rádio, o locutor começou a tocar, então, comecei, ele fez aquilo nas melhores das intenções, estilo, epa, vou lançar esse puto, ele, rendeu mesmo com música, então, acho que é tipo, nada, isso aqui, já está, essa música, não é demo isso aqui, para ele, aquilo não era demo, mas para mim, a música que tocou, que bateu o agarra, é demo, não é oficial, oficial foi aquela, depois que eu retifiquei, aquela parte que o Faia, disse para tirar, que era a parte da bochecha, da, da, aí era, sim, tirar o pescoço, meter, não, tirar o pescoço, meter cintura, bochecha, tirar a bochecha, meter cintura, sim, o Faia disse para ratificar isso aí, então, aí, eu tinha que ratificar e masterizar, já a música, fazer a mistura, mas a música que bateu, foi a demo, percebeu, na rádio, lá em Teto, tudo, em todo Moçambique, mesmo fora também, a música que tocou, que voou, foi a demo, uma música que nem estava finalizada, então, a música fez tanto sucesso, praticamente, isso foi em 2012, e, as coisas partiram aí, então, tu ainda entende? o Faia disse, olha, estou a ouvir a música, que é tocar em Maputo, qual a cena? eu disse, é um DJ, é um técnico, tipo, de computador, essas coisas, informática que veio, e um DJ também, acho que ele gravou, mas ele lançou, e, olha, está tocando a música, temos que filmar, é, eu disse, não tem problema, vamos filmar, então, qual a ideia? Tens que filmar, o Faia, eu fiquei, olha, faze o episódio, essas coisas todas ali, vi para aqui, acho que fiquei mais duas semanas, o celular até ficou, chateado com ele, como é que é, meu Puto está aqui, já dois na mão, não está filmando, cola a cena, ele, ah, vamos filmar, vamos filmar, então, quem filmou foi o Sierra até, filmamos no Havana, foi teu primeiro vídeo, foi o meu primeiro vídeo, cá em Maputo, e eu já tinha lá meus vídeos, que filmavas com a, lá em Teto, com o pessoal, Maputo, aquela cena de Maputo, qualidade, idade, então foi o primeiro vídeo, com o DJ Faia, estava lá também, o Coizu, aquele, o Musai, que não está cá entre nós, também, que participou do vídeo, um grupo de dança, então, vi coisas novas, vi até, estava aí, conheci o Nuno também, o Nuno Abdul, estava aí, porque também, a sua ex-mulher também, fez parte do vídeo, sim, eu já estava aí, ela era, a modelo principal, vídeo, então, conheci muita gente, né, e, então, foi uma cena assim, e a recessão, praticamente, foi muito boa, a experiência também, mano, você sentir-se que, sou um músico, mas I'm living my dream, eu comecei a sentir que, acho que não posso ser, então, dali é que as coisas começaram, a acontecer, na minha vida, né, obrigado, DJ Faia, obrigado às pessoas, que me receberam, o Caio Maputo, as rádios, que partilharam tanto, a música, a garra, quero agradecer a todos, mesmo, porque, Deus, me disse, vai, eu vim, e eu estou aqui, estou apenas, aquilo que eu disse, no princípio, estou a cumprir aquilo, estou a realizar, tudo aquilo que eu, que eu projetei, percebes? Estás a ver o teu propósito, mano? Eu saí, cada um dos meus pais, para lá, é por um propósito, passei coisas, percebes? Apanhei uma malária, cerebral, eu não sei se é malária, que estavam a me dizer, que não, isso aqui é feitiçaria, não é possível, sei lá o que, não é normal, perceber, uma coisa de, eu ficar mesmo palito, de passar um TPM aqui, com aquela velocidade, um gás caíri, está percebendo? tipo, e a mesma mal, eu falei para a Zarama, eu vou ficar bem, ele ficou tão preocupado, eu disse, não liga para a cota, não faz isso, minha mãe vai ficar preocupada, de vir para aqui, eu ia ficar bem, relaxa, eu quando estava gemendo, falava sozinho, já, não sei o que, aquelas febres altas, e tudo, eu estava a falar sozinho, ele disse isso, acho que, não sei, ligou para minha mãe, ligou minha mãe, minha mãe nem demorou, veio, então, minha mãe veio, minha mãe é enfermeira, cuidou de mim, então, fui recuperando, eu só queria saber de comer, peixe, chicoa, conchima, tomate, eram as únicas coisas, que me entrava, com muito limão, eu não sei, era o que eu estava a comer, eu não estava a fazer bem, então, oração, não oração, essas coisas todas, fui recuperando, Deus me trouxe de novo, eu acho que, já não era eu, porque eu estava a falar coisas, eu já não sabia, recebes, então, são cenas, são cenas, mano, que eu já passei, estou aqui hoje, 2012, com 20 fingers, até 2024, então, eu queria aqui mesmo, falar com o Zé, só para ele confirmar, fica lá à vontade, irmão, só para ele confirmar, os 90 quilômetros, não vão falar, não, fica lá, eu estou, é mentira, estou muito impressionado mesmo, então, é muita cena, é muita cena, que bom, que você está, partilhar isto conosco, é muita cena, tipo, é o processo, quando se dizem, respeitem, está aqui exemplos, tudo por um propósito, tudo, eu não faço nada, que não tenha, música, mano, estava aqui logo desde, estava, desde, então, eu sei, para onde vou, eu sei, de onde saí, sei onde estou, e sei para onde vou, e sei onde é o limite, o limite é Deus dizer, chega, sou, é Deus dizer, olha, já está, soube estudar, o que eu lhe dei, e o, Mangusso, 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 Mangusso é o nosso, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, como é que é, na boa, na boa, assim, não troquei número, esse aqui é outro meu, só que estou ligado aqui, porque o outro está sem saldo, então, eu estou aqui num podcast, está a ver com o Shire Man, estás a ouvir, Mangusso? já, já, estou, 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 estou num podcast aqui, com o Shire Man, Mospod, já, 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 estou aqui a contar a trajetória, mata 90 quilômetros a pé, mata Niki Naki, com arroz, o que é? já, já, Chima com Colgate, Chima com Colgate, Chima com Colgate, 8, 20, 20, então, não está a acreditar, que andamos 90 quilômetros papá, oh, como dá mano, nós passamos aquilo todo, Xangara ali, nem sabíamos que era Xangara mano, o ouvir barulho ainda de batuque mano, olhar para a esquerda, ele gritava, não, se lhe mora, ouvir barulho de batuque mano, se nós chegávamos de uma iluminação, já, já estávamos a chegar, mentira, não era a chegar nada, Dona Vé, aquele senhor parou aí de caminhão, chegou e pediu o gás, porra, nos leva até onde, na cidade. Os gás já é, vocês são bandidos. São bandidos, negou. Lembra, lembra aquele cota que ligou, que campeou a luz, acendeu muito a luz. Aquele que ele queria nos fazer, é chito. Tem um que estava nessa frente. Aqueles, aquele tinha o maior programa conosco com ele. Tá, mas nessa frente, ele acendeu a luz, no máximo. Nós não víamos nada, praticamente. Percebes? Sim. Porque aquele acendeu, e lá a frente tinha mais um carro pequeno, assim, tá vendo? Sim. Daí nós paramos, tipo, hum, este aqui. Acho que nós entravamos no mato. Então, eu vou te ligar depois, então. Era só para falar um pouco dessa cena aí, mas vou te ligar depois. Tá, dá isso aqui, irmão. Tá, tá fixa, irmão, gostado. Até já. Sim. Sim. Então, É essa cena, mano. Então, tem quem pensa que tudo caiu de bandeja. Não. Não é tudo de bandeja. Foi tudo, tipo, ia sacrifício. Trabalhado, mano. É. Foi um sacrifício. Esses 90 quilômetros, mano. Eu poderia dizer que, olha, já não tem carro para ir para a tete. Só podemos ficar. Só podemos perder essa oportunidade. Chegamos aí, onde paramos, 90 quilômetros, sei lá o quê. E, a M.C., olha, não tem mais carros para ir para a tete, para dar continuidade. Só podemos dormir aqui mesmo embaixo do caminhão. E sairmos ao colher desde ir para a tete e continuar com a nossa vida. Mas não. Deus estava a dizer, não é para parar aí. Eu disse, vai. Percebes? Deus estava a dizer que não é aqui onde eu disse para você parar. Estou a dizer, vai. E fomos, mano. Até aqui. E Deus está a dizer, vai. Por isso tudo que eu faço, eu faço com certeza. Eu, quando entro no estúdio, sei dizer que sou a sair hit. Eu, quando lancei, sei dizer que as pessoas vão gostar. Admira essa tua convicção. Eu consigo sentir. Porque eu vejo uma cena também, tu entro, que admiro em ti. É aquilo que eu digo para mim mesmo. Em inglês, é aquilo. One man army. Tu és o exército de um soldado. Porque, pá, eu vejo, neste tempo todo, tudo o que você faz, você faz sozinho. Não é? Por exemplo, já vi vários artistas, não é? Consagrados, com... Que não apoio, mano. Nem só por isso que, pá, já tem uma cena, uma estrutura, assistente para aqui, assistente para ali, blá, blá, blá. É, pá, quer uma coisa, tem que, mais ou menos, você é contigo, tudo. Eu tenho minha equipe, eu instruí, eu fiz a minha equipe. Não porque já levei pessoas já prontas, que já conhecem isso. Só eu sei como eu quero trabalhar. Só eu sei como é que é correr. Quem trabalha comigo não corre, mano. Não trabalha comigo, mano. Eu tenho que trabalhar com alguém que está no mesmo espírito comigo. Percebes? Trabalha com alguém que está no mesmo espírito contigo, que tem força de vontade, que tu tens também. Que vê a tua velocidade. Eu, se atrasar alguma cena, eu já fico chateado, mano. Porque eu não gosto que atrasa, mano. Eu vou deixar vídeos na televisão sozinho. Se eu vejo tão a demorar, de manhã, praticamente um dia inteiro, quer dizer, das oito ou até as doze, só foi deixar em duas televisões vídeo, mano. Comigo esquece isso, mano. Eu acho que das novas até as doze, já fui deixar em todas as televisões. É. Com os vídeos. Eu percebo isso. Eu tenho a minha velocidade. Então, quem quer trabalhar comigo, que trabalha, tem que estar no mesmo espírito. Isso é em tudo. Uma relação também. É assim. Se queres que tu damos crença, tenha o mesmo pensamento com ele. Se ele está a dizer que, olha, hoje, quero ir procurar emprego. Diz também, também quero ir procurar emprego, também. Vou ficar em casa. Vou ficar a fazer o quê? Se nós dois somos desempregados. Vamos tentar os dois. Mindset, mentalidade, mano. Já. Mesmo espírito, assim. Estão assim, estão juntos. Então, eu fiz a minha equipe. Praticamente, quem que não fiz é advogados, né? Porque eu não sei nada, praticamente, na totalidade de como é que funciona esse tipo. Então, eles já têm contrato. Tenho meus advogados. Tenho um, o meu colaborador, que é o Ximica, que é o Futurino, que trabalha comigo também desde, percebes? Desde 2014, por aí, está trabalhando comigo. Entende de leis. E quando também algo aí não está bom, contratamos um advogado para dizer isso, 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 mas aquilo. Eu conheço contrato desde criança, praticamente, desde meus, desde que fui para Portugal. Desde 2011, eu já estava trabalhando com contratos. Já estava trabalhando com contratos, mesmo. Então, já conheço isso. E por isso, quando eu estou num show, eu faço para o promotor ter orgulho por ter me chamado. Porque o show que eu dou é para ele parar de dizer que não estou arrependido de te chamar desse jovem aqui. Sempre como se fosse o último show. Yeah. Mano, o meu show é quem olha, quem curte, eu saio do palco sem reclamar ninguém, dizer que vem nos despachar. A tua entrega, mano, a tua performance. Já vimos aqui na net, aquele show, um show que fizeste na beira e meteste uma cena, um look, meu. Entrou para a pessoa, depois saiu, foi trocar, mano. Cada show é um show, mano. Isto é que é um artista, tio. Um show tem que superar o outro. E eu dou um show que não está bem. Eu fico chateado comigo. Fico chateado comigo mesmo. O que aconteceu? O que aconteceu aqui para esse show aqui? Mas eu estou dos shows, quando saio, eu paro mesmo assim no camarim depois. Sozinho mesmo, desculpa a expressão, dizem que eu sou fudido. Eu falo isso, mano, quando eu sou... Mesmo quando eu estou a cantar também. Assumo isso para ti. Percebes, né? Você é muito mau, por isso está aqui. Então, percebes? Então, é que não sou eu que estou aí. Aí está Deus, mano. Mano, é que no palco, mano, somos africanos. Tem coisas, mano, que podem ser feitas, mano. Não podemos ignorar coisas. Percebes? Antes, mano, orar, mano. Deus, se for feito qualquer coisa, não é que é palco para eu cair, mano. Sai agora essa cena, porque eu quero entrar é a minha vez. Eu quero mostrar o que eu vim fazer aqui. Porque tem pessoas, mano, que não estão... Mano, ninguém está feliz com o Shire Man aqui. Estou a sentir o que estás a dizer, Twente. Estou a sentir mesmo. Existe esta cena aqui. E é isso que falaste, mano. Ninguém está feliz com o sucesso. Ninguém quer vir te puxar. Se mesmo o promotor que está te chamando, está te chamando para você estar a bater. E se você deixe de bater, não vai te chamar. Mesmo sabendo dizer que tem músicas que há fortes, não está a bater. Mas quando está a bater, vai te chamar e não quer te pagar o que você quer. Quer dizer, né? Não quer pagar o que você quer. Mas te quer. Sabe dizer que essa aqui é o gajo. E é o gajo mesmo. Eu mesmo, for já ver, sendo que eu estou a apostar, estou a dizer é o gajo. É o gajo. Como é que você quer chamar o gajo e quer pagar pouco? Quer pagar o que você quer, não o que ele quer. E eu só dizer, mano, meu cachê é X. Você está dizendo, não. Isso aqui, como isso, mano? Me deixa, então. Eu digo para o promotor, mano, me deixa na minha casa. Eu brinco com minha filha, mano. Eu não brinco faz tempo com minha filha. Então, se você me deixa em casa, então, fazer valer a pena. Porque quem for a me pagar, vou ficar feliz que está a pagar o que eu quero. E vai cobrir aquilo que eu... Porque eu já programo coisa. O valor X vai me pagar o cachê. Porque esse aqui sai para pagar videoclipe, esse aqui sai para pagar a escola da minha filha, esse aqui sai para pagar música, esse aqui sai para pagar modelos. Já está tudo programado. Ele está pensando que o dinheiro só vai fazer o quê? Para ir comer. Não estou a ir comer, estou a pagar mais músicas para ele me chamar de novo para o show. Pagar novos hits. Então, paga aquilo que eu quero, mano. Se eu te disse, é isso. Vamos negociar, mas não ele dizer que, olha... 180, não. 50. Não é o que você quer. Que nem faz sentido nenhum, né? Tem desconto que chega... Ou seja, tem sentido. Ele está falando, 150, ok, bro, eu tenho 130. Vamos discutir ainda mais nesses 130 aí. Não, 130, não. Dá-me 135. Porque 5 aqui vai fazer falta porque eu quero ter coisas. Mas não é ele... Definir sozinho, achar... 50, dizer que tem 50. Quer dizer, está a tirar 100 para onde? Para pôr onde? Mano. Está a tirar 100 para pôr onde? Esse 100. Que desconto. Para chamar mais 4, 5 artistas para pagar... O que ia bater se eu chegar num parque onde vender um carro, 500 mil, eu dizer que... Ok, eu tenho 100. Tenho 100. Eu acho que mostraram um... Eu, primeiro, eu, primeiro. Vou... Vou ter um remorso primeiro, vou parar. Nem vou abrir... Acho que vou tremer para falar que eu tenho 100. Vou tremer para falar. Uma coisa que ele sabe dizer. 500 mil, eu vou dizer que tenho 100. Vou tremer para falar, nem vou lhe falar. Nem vou lhe falar. Nem vou lhe falar. Por vergonha, simplesmente. Vergonha, mano. É que você... Eu tenho 100. Te disse quanto? 500 mil, mano. E alguém que nem tem nenhuma relação contigo, de nada. Mesmo que tenha. Nunca trabalharam antes. Mesmo que tenha relação. Trabalho, amizade. Trabalho, relação. Mas é diferente de eu ter uma relação contigo, de eu ter trabalhado contigo antes. Eu estar numa situação, epa, tu ente, aquele valor que eu tenho contigo está confirmado, mas, epa, ainda estou num impasse, isso não aconteceu. Mas eu te ganho, é uma outra abordagem, né? É. Aí tudo bem, você ainda pode entender, dependendo da pessoa. Dependendo, dependendo. Mas, também acredito que todos os dias aparecem promotores, todos querem ser promotores, entram, todos querem fazer um show contente e tudo. Então é mesmo por aí. Querem se lançar a tua custa. Quanto mais promotores pagarem artistas, o cachê deles, podem negociar, vão perceber que vão ganhar mais. É que esse artista devia fazer um show que ele não esperava ali. Se calhar, devia vir um mais um promotor. Dizer que, olha, bro, eu quero dar um evento, mas como é que conseguiste trazer tu ente aqui? Quero dar-me um evento, mas quero me aliar a ti. Está para saber? É mais um promotor que quer ser aliar a ti e já é um taco que está a entrar mais para ti também. Percebes? Então não é um show que depois você... O que acontece com essa cena de promotores chamarem coisa, artistas, depois vacilarem com artistas? Tanto como quando, se os promotores conversam entre eles, artistas também conversam. Então, vai chamar um artista em que ele quer. E aquele artista, por saber que eu estive naquela cidade, vai ligar, bro, como é que um promotor está a me ligar? Que tal, gajo? Como é que é? É nice. Paga. Trata bem a artista. Se você me tratou mal, se você quer aquele artista muito mesmo, está busy naquela artista, eu vou dizer o quê? Esquece. Não trata bem a artista esse gajo aqui. Não vai te dar de comer, não vai fazer nada. Tratou mal. Já perde o artista que ele queria. Má reputação. Má reputação. Então, quando tratamos bem o artista, o artista é o artista. É teu patrão, o artista. Ele está a pagar o cachê, mas o artista é que está vindo meter mais do que o teu dinheiro que você está a mandar. É teu patrão. Cuida bem dele. Se é um que já conheces, um colega, sei lá, que está chamado para um evento, ou que é troca de serviço. Tem artistas que dão eventos. Eu troca de serviço, Bruno, não tenho cachê, mas vou te meter gasosa, ou o quê? Ou tem outros até que dizem que não tem gasosa. Mas lá não vai faltar nada. Essas coisas, bebidas, essas coisas aí, não vai faltar. É, é, percebe? Mas também tem que cuidar também. É, eu percebo o que você está a dizer. Não está a dar aquilo que merece, mas o tratamento. Equilibrado, né? O tratamento já, mano. Você tem que sentir-se valorizado. Trata, trata bem. Não pagaste nada a ele, praticamente, o que ele vale. Mas, lhe trata como rei. Lhe trata, mano. Quer isso aqui, quer isso aqui. Lhe trata. Não conseguiste pagar o valor dele, que são uns 150, 200, não conseguiste. Mas, água, essas coisas, atenção. Porque, bro, epa, as horas que tem que se comer, para almoçar, sabe, são 12 meses. Não tem que esquecer, já, ah, isso aqui já chegou, já está aqui, já está na minha cidade. E, ah, já está pronto. Porque são assim alguns, já chegou aqui. Então, o que ele queria era estar no local. O resto, vai comer. Vai almoçar 17, 18. Que hora vai jantar mais? Não vai jantar mais. Dia seguinte, você já voltava para casa. Para também não tomar essas refeições como deviam ser. Tem promotores assim. Que querem, tipo, poupar valores. Se levam mesmo, vocês te fazem passear. Na cidade, sei lá, que, 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 as horas estão a passar, mas não está já a comer. Não almoçar, chegaste às 10, naquela cidade. Tá, já dá a volta, só. Ou sei lá, que, sei lá, que não fosse almoçar, querendo ser para a rádio. Ou sei lá, que fazer marketing de um evento. Bro, almoço. É, ok, ok. 18 horas, mano. Você está comendo 18 horas. Vai jantar mais? Experimente. Mano, eu quando passa a hora de comer... Já não vai jantar, já passou. É menos um valor de almoço. Ou é menos um valor de, sei lá, das umas refeições. Mas são valores esses. Esses, quando fazem a estimativa, contabilizam. Já está lá, porque, olha, aqui nós queremos artistas, sei lá, o que é. E, ah, às vezes pedem patrocínio, num restaurante. Têm que vir comer aqui. Mas nem vais, mano. Só vão aí, perguntam, tem que ir num sítio. Mas já está o nome aí no cartaz. Então, estou a falar de cenas que... Que atrapalham a vossa vida como artistas, mano. Tratamentos, família, faz favor. Eu gosto de respeitar o promotor. Gosto de fazer valer a pena. Quando ele me chama, De um show mau, De um show mesmo, Que as pessoas vão falar, E, ah, que ele, quando eu for embora, Vão ficar a falar dele. Está de parabéns. E, ah, ah, ele. Vocês são artistas que tem um show. Não, desfaz show. Ah, ele mesmo. É um status para ele. Para ele. Está percebendo? Quando for trazer um outro artista, Vão confiar nele. Porque, ah, ele é sério. Essas coisas. E eu também nas redes sociais vou publicar. O show foi top na província X. Salei que é muito obrigado o promotor X. Vou lhe mencionar. Agora sim, vacilar comigo. Vou lhe mencionar? Não tem como mencionar. É pá, até pode mencionar mesmo, A dizer que esse gajo não foi nada bom. Pode ser essa menção por aí. Tipo, ah, vacilou comigo. Mas eu não sou muito disso. Desse gajo. Para entrar em gangbang. Já falharam muitos. Que até hoje tem valores por me dar. Mas nunca fui nas redes sociais. Eu costumo ver artistas fazerem isso. As tenderem-se mesmo. As tenderem-se. E eu ligo de novo ao promotor. Mano, não tinha. Não tem que me dar até hoje. Ah, é pá, é pá. Princípio do próximo mês. Fico agindo assim. Passa o próximo mês. Que tal? Às vezes deixo assim mesmo. Percebes? Porque eu não sou de... Não, Twente. É pá, não sei. Acho que deveria arranjar alguma forma. Porque se calhar esse promotor está burlar a ti. Está burlar mais dez gajos, mano. E todos estão naquela coisa. Se calhar não, pá. Deixa lá. É que eu não sou muito de bocas. Eu não sou muito de polêmica. As pessoas conhecem Twente Fingers por causa de trabalho. Percebes? Twente Fingers é conhecido por causa de música. Lançar músicas. Trabalho, não é? Porque Twente Fingers não foi dar show naquele sítio. Twente Fingers comeu dinheiro de um promotor. Twente Fingers é aquilo mais aquilo. Se fores a ver as polêmicas que criam sobre mim, não há de vela as minhas respostas. Não há. E não existe uma associação desses promotores. Onde quer para alguém gerar, alguém zela, porque tudo corre como deve ser. Cada qual por si está tudo a andar. Cada um quer encher o bolso, mano. Então, promotor, se isso existisse, acredito que ia haver regras. Muitas regras mesmo. Mas não existe. O promotor em si é que tem que ser honesto com o outro. Só o promotor, tanto como o artista. Um tem que ser honesto com o outro. Ser direto com o outro. Falar bem com o outro. Os dois dependem um do outro. Um do outro. Só isso. Se um artista matreca um evento, é muita coisa dele que ficou parada. Esse som que ele alugou, essas estenas todas ali. E acaba por isso que eu não gosto. Eu sinto. Eu sou muito sentimental. Eu sinto. Porque isso. Eu começo a ver, fazer os cálculos dele. O que ele gastou. Por que eu vou matricar um show? Agora, para ele também não me matricar. Me paga, mano. Há de ver. Para eu não matricar, as cenas aqui, sei lá o que. Paga lá o que eu quero. Há de ver o que vai acontecer. Tanto como não comigo. Ou o artista que esteja a convidar. Lhe trata bem. Há de ver. O nome dele, o promotor, a subir tanto como do artista. Eu sou tratado. O artista tem que ser tratado bem. Trata bem o artista. Não mate a arte nunca. Nunca podemos matar a arte, mano. Estamos num país onde a música não é a cena. Já não é a cena aqui. Já não é a cena aqui. Não é visto como algo. Como lá fora. Não é. Então, por que ainda temos que pisar mais? Se não é nada a música aqui, não é visto como nada. Por que temos que pisar mais? Pelo menos respeitar, né? Sim. Porque é um esforço que o artista está a fazer. Um esforço muito grande para estar aqui, nesse país. Sabe, mano? Aqui é difícil, mano. Então, para você estar a bater, imagina então o que essa artista está a fazer. Qual é o esforço que está a duplicar para ser o que está a fazer. Então, por que você não pode respeitar esse, mano? Respeita. Porque não é fácil aqui. Você está no ao jogo. Você está a bater. Não é, mano. É difícil aqui, mano. Muito difícil. Então, se está a bater, respeita. Paga esse gajo o que quer, mano. Estás aí, tu, a fazer os teus eventos, sai com grandes valores, consegues construir, consegues fazer, sei lá o quê. O artista também não quer construir. É só você que quer construir. Se você quer encher o bolso, se você quer pagar pedreiros, ele também não pode. O artista. Tem empresários, mano, que querem receber mais que artistas, mano. Que estão a financiar artistas, mano. Você vê numa campanha assim. Mas você vê empresário, tá a comprar um carro. Dois carros. Mas o artista dele... Está andando de chopela ainda, mano. Está andando de chopela. Viver de boleias. Mas ele... Está a comprar carro, mano. Para quê? Compra para o artista, para lhe dar feeling, para meter mais dinheiro na empresa. Vamos ver. Se esse artista não vai ficar escravo do estúdio, para soprar... Se ele não fazer... Produzir, entregar, só... Esse vai estar preocupado em querer fazer hits, mano. Trata bem o teu artista. Pode ver. Xair, mano. Bem feito. 20 fingers. Muito respeito por ti, mano. Foi muito nice, mano. Eu... Apanhar esses teus códigos, bro. Perceber esses teus 90 quilômetros, irmãos. Isso é difícil eu estar numa label. É difícil porque eu já sei como é que isso funciona. Sei como correr atrás. Atrás não de patrocínio. Porque quando eu penso, às vezes, não me dão. Percebe isso? Eu só adio ir mesmo sozinho. Se me vejo aqui apagar estúdio, eu aqui... Ninguém pagou para mim, mano. Ninguém me deu dinheiro dizer que vai estar ali. Eu, mano. Se eu estou aqui apagar estúdio para gravar, eu estou apagar cedo para gravar. Eu que sou alugar carros para trazer modelos. Eu que estou apagar modelos, eu que estou apagar maquiadoras. Sou eu. A produção, o cenário e tudo. Eu não sei o que estou apagar. Então, eu já sei como é que isso é. Por que eu vou estar numa label onde vão depois começar a querer me meter leis? Tipo, não, não pode lançar toda hora. Porque, ah, aqui vídeo. Não pode lançar toda hora. Também tem que ser um vídeo por mês. Mano, eu estou habituado de lançar. Estou habituado de estar no estúdio a gravar. Estou habituado de estar a lançar. Mano, você não tem nenhuma... Nenhuma... Chaula à tua volta. Não tens nenhuma lei de nada que te impede de fazer o que tu queres. Por isso, eu só estou aí. Só estou aí. Com mais que 800 músicas na gaveta, mano. Ainda gravando mesmo assim. Ainda gravando mesmo assim. E algumas quando tocam no estúdio, eu esqueço. Para me meter em play. Eu começo a me perguntar. De que é essa música aqui? Eu tenho que dizer... Que é tua música essa aí? Suca, pá. A sério, mano. A sério. Eu vou se ligar para a Justin. Eu gosto. Prova. Justin mete música. Play. E aí, o gajo, mano. Boa, essa música aqui é forte. Eu digo, quem é isso aqui? Ah! Tu está falando sério, mano. Suca, pá. Seu menos, eu já perdi um disco duro com música. Perder. Nem sei onde anda aquele disco duro. Já perdi. No estúdio, tenho músicas. No meu computador, tenho música. No meu telefone, tenho música. Tenho flash com música. É, é. Percebe? E ainda mesmo assim, estou a gravar. Você me explica lá uma outra cena. Não dói a ti. Você saber que tem essas músicas todas, mano. Que, pá. Aquela é hit. Aquela é hit. Aquela é hit. Quando é que vamos ver essas músicas? Eu quero gravar hit. E ainda mesmo assim. É que tenho aí aquelas que eu posso parar, escolher. Fazer um álbum. Dois álbuns. Três. E eu esqueci a estúdio por um time. Mas não consigo. Eu, tipo, aquilo que já gravei. Já não vale nada aquilo. Já queres fazer melhor que aquilo. Mas são 800 e tal. Que estão ali, meu. Mas quero fazer melhor. O que eu quero fazer melhor? Eu ainda quero gravar. Percebe-se? Eu ainda quero gravar. Tenho instrumentais, mano. Aqui. Que eu sou... Ah, só quero gravar. Eu só quero gravar. Eu vivo música. Música é a minha vida. Não tem outra coisa, mano. Vou fazer o quê? Se eu vivo no estúdio. Volto para casa uma, duas, três horas. De manhã, estou a voltar para casa. Eu vivo, mano. Viver no estúdio. Montei o estúdio em casa. Mesmo assim, com o estúdio em casa. Estou a sair só para gravar no estúdio. Outro feeling, né? Outro feeling. Estás com mais alguém. Um único daqui. É para aquilo assim. É tipo, não sei. Mas tem isso ali em casa. Gravo, às vezes, levo vozes para lá. Para Justin mexer. Mas estou mais lá. Estou com ele lá. Estou com ele lá. Entro ali no beco. Meu estúdio. Tipo, não tem grandes máquinas. Mas trabalhamos com a cabeça. Para passarmos, tem que passar. Fazer, para abrir espargata, ver água no meio. Assim nós fazemos isso. Para entrar no estúdio. Mas é lá onde saem músicas do Twente. Músicas do Rimini. Músicas do Calixto. Do Kiko. Do Kiko, do Aquivo. Minha mãe. É um... Mano, cabeça só. É aquela cena. Mano, isso aí, para mim, eu identifico bastante com ele. Eu poderia dizer assim. Já tenho 800 músicas. Já tenho muitas músicas para gravar. Já chega. Tanto como aqueles... Tipo, já sou eu. Já sou Twente Fingers. Tenho nome. Não preciso mais me preocupar em lançar hits. Só vou lançar aquilo que é do meu coração. O que eu quero lançar. Vou lançar. Mas para mim ainda é pouco. Falei do estúdio agora. Não é de grandes máquinas. Mas tem gás com máquinas que já pensam que tem máquinas. Não querem masterizar porque é máquina. Tipo, já tem todas as coisas que vão fazer sozinha. Aquelas máquinas, mesas, microfones. Última dimensão. Será que não querem investigar? Porque já se acham, tipo, donos. Tipo, de qualidade. Mano, gás estão só com PC. Com umas coluninhas. Com um microfone amarrou. Com borracha. Assim. Mano, estão a gravar. E estão com curiosidade de investigar mais. Esse aí sou eu. Mesmo com músicas. Mesmo sendo com esse nome que eu tenho. Ainda quero trabalhar. Ainda quero trabalhar. Poder relaxar. Mas aquilo que eu disse. Não tenho por que relaxar. Porque Deus não me disse. Chega. Não foi dito. Chega ainda. Vigor está aqui, bro. Não foi dito. Chega. Quando você chega. O verso 20. Fingas. Até lá. O verso 20. Fingas parou. Não é porque eu quis. É Deus. Quis. Deus disse. Chega. Tirou o dom que ele me deu. Disse. Já chega. Não porque eu quero parar. Esquece isso. Esquecer. Esquecido. Eu. Já esqueci isso. Eu só vou esperar hits. E cada vez que vier. Eu vou lembrar dos teus 90 quilômetros. E estou com o plano de lançar o álbum agora. Outro já aqui. Mano. Você pode lançar dois álbuns. Três por ano. De três meses. Daqui a três, quatro meses. Vou lançar o meu álbum. E estou a preparar vídeos também. Porque eu gosto de preparar as coisas. Eu preparo tudo. Tudo? Sim, sim. Eu não sou porque decidi, toma. Não. Tudo está. Como eu disse, está tudo planejado. Meu álbum tem que sair com vídeos. Yeah. Yeah. Este está a dizer o quê? African man. Já não é African boy. Uau a dele. Uau a dele? Yeah. Uau a dele. O que quer dizer o quê? Gift dele. É o gajo. É o uau a dele. É o uau a dele. Uau. Uau a dele. Na beira. Estilo feitiço dele, né? Yeah. Brilho dele, qualquer coisa assim. Você vai ver o charmeiro como poste dele? O teu estúdio. Tipo, yeah. É o próprio estúdio para gravar vídeos. É a própria cena. Aí é a casa. É ali mesmo. Então, tipo, sou eu. Uau a dele. É o gajo. É o gajo. Yeah. É o gajo. Uau a dele. Grammar, mano. Esse é o nome do meu álbum. Não vai demorar muito, então. É tic tac. Já está feito isso. Mas eu já tenho. Só falta gravar os vídeos. É que o que acontece? Quando me manda um beat, Forte. Já quero gravar. Quero trocar aquele, meter aquele beat. Vou meter esse aqui. Vai ser o número X. Então, vou gravando. Sempre vou gravando. Então, o álbum já está. Só que estou a gravar. Mano, você está no já. Essa cena tua está prejudicando a nós como público. Mas nós temos que consumir isso aí. Não, é que está só consumir. Não está prejudicar. É que eu dou espaço. É que o que acontece? As músicas que eu lanço. Não é para a malta ficar sete meses para a pessoa habituar a cantar. Não, é logo. Tem que ser ali mesmo. Tem que ser eu lanço agora. Uau. É que eu sozinho já sei dizer que é hit. Já estou. Eu estou no estúdio já a cantar. Estou a gravar. Meu coração já bate. Já estou mesmo tipo eu. Já estou feliz comigo mesmo. Já no estúdio. Tipo, só saltar sozinho. Então, imagina então lá fora, mano. Se já estou a saltar com o meu hit. Já estou feliz com o meu trabalho. Tem que estar feliz com o teu trabalho primeiro. Com certeza. Como disse, primeiro tem que se amar. Depois podes amar os outros. Mas tens que amar. Ama-se primeiro. Então, eu já estou feliz com o meu trabalho. O que eu faço? Já estou mesmo tipo com certeza. Tipo, é hit. Então, só te dou uma semana, duas semanas. Para você começar a ouvir música a tocar. Não percebe? Então, eu dou espaço. Já são oito meses ou nove. Que saiu o meu álbum africano boy. E também estão a tocar todas. Muitos hits ali, mano. Estão a tocar. Se calhar, ainda vou. Se calhar, Deus vai me dizer não. Não é agora. Até então, a minha certeza é que tenho que lançar o álbum. O álbum dele. Então, pode surgir, se calhar, uma ou outra coisa. Não posso dizer que não. Porque, se calhar, é música. O africano boy lançaste em que mês? Abril, maio? African boy. Não, se você dizer que estão com oito meses. Não sei. Maio? Acho que foi isso. Acho que foi abril, por aí. Seis, foi junho. Até agora, fevereiro. Vamos lá contar oito meses. Então, talvez foi isso. Então, teu também tem que ser agora. Antes de junho, mano. Entre abril e maio tem que sair isso. Então, vou aí. Vou consultando. Vou orando. Vou dar seu momento. Sempre ver uma resposta. E ouves, né? Deus fala contigo. E quando é a hora, está para receber? Às vezes, quando quer sair de casa. Dá-te uma preguiça. Depois, quando não saís. Vês que é para... Aconteceu uma cena ali. Então, se calhar, são sinais. Tem sinais que a gente, às vezes, ignora. Tem sinais que... E tem outros que a gente vê mesmo. É. Dizem para aqui. Mas eu sempre trabalhei com certeza. Eu estou com... Até agora. Se é para lançar o álbum. Se estou conseguindo lançar o álbum. Já tenho o nome do álbum. É que é para lançar. A certeza que eu tenho. É. Manda vir, mano. Manda vir. 20. Vamos lá. Quanto tempo de papo já temos, meu? Uma hora e meia. Vai lá. Não é tão bad. Sim. Já temos uma hora e meia. Já, uma hora e meia. Está muito bom. Mas eu tenho umas perguntas aqui que o meu colega Elvis preparou para eu te fazer. Mas muitas delas aqui até já saíram. Artistas que te inspiraram, mano. Que tu sentes uma inspiração terrível. Pessoas que te causam uma influência, 20. Quem são? Não. Primeiro, Oliver Mutu Kuzzi. Uhum. Eu só posso dizer que é o primeiro. Pelo estilo de música, pelos instrumentos, pelo vocal. É, mas você também é mal, John. É, então primeiro é vocal. Depois é performance dele em palco. Não era muito dançar, mas só dele estar assim no palco. Ah, entrou o Kota. Você é tipo... Está vendo quando rendes mesmo? Estou a ver. Pronto, já percebi. Não tem, assim, uma justificação certa às vezes. Esse é o primeiro. Tem o J-Praz. J-Praz. Zimbabweano. Zimbabweano. Locais? De fora também temos coisa aí. Temos o Falipupa. Quem? Falipupa. Falipupa. Um francês, um congolês, um francês. Yeah, o Falipupa. Então cá temos o Stewart. Hum, temos o Slowly. Hum, yeah. Mas como deve ter sido também essa outra parte? Slowly entrou primeiro que tu na música, mano. Sim. Slowly é Kota já. É, é, é. Mas pronto, deixa isso para outro dia. Eu só estou a tentar imaginar, ok, tu deves ter dito, não, eu vou fazer sozinho, mano. Yeah. Não, é tipo, mesmo eu, quando eu ia para a televisão, essas coisas, entrevistas, nunca me ensinava, tipo, eu sou irmão de Slowly, não. A minha escada, no suporte que eu tive é de Deus, tipo, para me ajudar a subir, percebes? Eu não queria dizer quando eu disse, subiu ou porque é irmão de Slowly, ou porque falava toda hora, Slowly, irmão de Slowly. Merda. Ex-irmão de Slowly? Os que me faziam pergunta. Yeah, yeah. Claro que tinha que responder. Sim, sou. Mas não chegaram, yeah, olha a família, pessoal, o que tu entifica o seu irmão de Slowly, não. Não, eu nunca fiz. Ah, mas vocês são uma família de artistas dotados, mano. Não é só tu, Slowly, depois tem outro mais novo. Michel Cipriano. Yeah. Yeah. Então, não somos muito disso. Acho que isso é da família mesmo. Então, eu nunca usei Slowly como escada. E vejo mesmo entre vós, cada um está fazendo a sua cena. Yeah. Quando é para bater papo, nós batemos ideias, bro, eu tenho essa música aqui, estou a pensar nessa parte aqui, mudar qual é ideia, meter o quê. Estamos a trocar sempre de ideia, mas por causa dos caminhos, serem tipo, o que, estamos na mesma área, mas os caminhos são diferentes. Yeah. São shows, cada um tem a sua atividade, percebes? Mas, no final do dia, se der, a gente se vê. Estão juntos, né? Estão juntos. Yeah. Então, é mesmo por aí. É mesmo por aí. Mano, uma pergunta. Como é que você lida com a fama e as críticas? De uma maneira, acho que já me respondeste em várias formas, e aqui eu já consegui perceber, mas eu estou a fazer diretamente a pergunta, para tu me responderes diretamente. Primeiro, as críticas. Eu vou lá sempre, busco, gosto de críticas, é lá onde aprendo, né? Com as críticas. E como tem sido essas críticas, tu ente? Tens recebido uma crítica assim, no sentido que é para, por exemplo, melhora lá um bocadinho aqui, ou não faz isto aqui, de amigos, de gás da cena? Antes recebiam função. Antes recebiam muito, porque confundiam-me com o C4 Pedro. Verceis? Yeah. Yeah, I canta bem, mas ele está a imitar o C4 Pedro. Eu dizia, eu não estou a imitar, como eu disse, o meu tímido, ele também tem uma voz, tipo, assim, né, idêntica, tipo, tipo, no tipo vocal um pouco mais, assim, grossa, aguda, essas coisas. E o Tocuse também tem essa parte, também, se calhar, também deve ser, também, fã do outro velho. Se for, yeah, também, não sei, se calhar. Então, yeah, tens que mudar, só isso, sei lá o que é, o resto, cá, mas muito bem, escrevi, muito bem, muda essa parte. Epá, ainda não tinham descoberto. Percebes? Mas, eu nunca parei com isso, eu disse, ok, tudo bem. Fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, depois acabaram esquecendo isso, viram que é 20 fingers isso aqui. Identidade própria do gajo. Então, só que calhou, se calhar, num timing C4 também estava mesmo a bombar, e eu também entrei, também, a arrebentar, então, acho que logo aí, quando... Existe sempre essa analogia que você tem que fazer, que é para, não sei o que a gente está a copiar aquilo, ou está a buscar ali, yeah. Estava a saber o estilo, se calhar, também, porque, tarrachinha, também, estava a bater também o C4 no timer, tarrachinha, então, era essa cena, se calhar, coincidiu, tipo, aí, estes dois aqui, mas eu fui, o Liz, mostrando que, aqui não é, aqui é o 20 fingers, então, foram bituantes, e hoje, conseguem dizer que é um C4, que é um 20 fingers. Agora, outra, queria te perguntar logo no início, essa ideia de nome 20 fingers, man, 20 fingers é uma homenagem aos meus 20 dedos, percebes? A homenagem aos meus 20 dedos, porque das mãos, trabalham com composição, e dos pés, eu vou promover, para eu promover, claro, tudo bem que não estou a andar a pé, mas sim... Eu mesmo, aos meus 20 dedos, graças aos meus 20 dedos, é uma homenagem mesmo, 20 fingers. É, as mãos estão a fazer aí, trabalho, os dedos, estão a compor, os hits que vocês estão aí a ver, é mesmo escrever, é que, então, é uma homenagem aos meus 20 dedos, 20 fingers. É, é, ok, tipo, vamos lá, temos que terminar, mas vou te fazer mais umas perguntas, rápidas assim, curiosidades que eu tenho, assim, você é mais de um gajo do Facebook ou do Instagram? Ah, só mais do Instagram, quer dizer, desses dois sítios. Não, um deles, mano, abre mais Insta ou abre mais Face? O gosta é mais, publica mais aonde? Publico mais no... É que, os dois sítios, eu atualizo. É um simultâneo, aquilo que publicas ali, aparece aqui. E a Caí lá, mas não, 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 eu desativei um pouco. Então, gosto de atualizar os fãs dos dois lados, mas estou... Mais no Insta, estou mais no Insta, sim, estou mais no Insta. Tu és um gajo matinal ou um gajo noturno? Eu sou... Sou um morcego. Hey, Batman! Sou um morcego. És um gajo da night. Preferes preto ou branco? Dizem que preto não fica bem, mas gosto de preto. Gosto de preto... Jazz ou reggae? É por responder uma coisa só... É, eu escolhi, já. Dizem que falasse das duas coisas que eu gosto. Então, você diz lá, jazz ou reggae, mano? Vocês chegaram... Jazz. Jazz. Ok. Eu vou te dar umas palavras aqui, que eu escrevi, assim, no meu canderno. E que tu, depois de eu dizer essa palavra, tu dizes... Não precisas me dar uma justificação muito grande. Se encontras uma outra palavra que é... Que justifica, que tem alguma coisa relacionada com esta palavra, Respondes-me com uma única palavra também, para mim está bom. Certo. Se eu disser para ti, 20 fingers, desafios... Desafio a ir atuar... No Brasil ou nos Estados Unidos. Futuro. O futuro é... Vou responder, tipo, no futuro o que eu quero... Tudo? Como tu quiseres. Eu só deixo para responder, quando tu pensas em futuro, o que é que tu pensas? Um artista... Quer dizer, internacional, um artista conhecido a nível mundial. Deus. É a minha guia. Trabalho. Nunca parar. Covid. Aprendi muito com a Covid. Aprendi. Foi uma escola. Família. Em primeiro lugar, é a minha vida. Amor. Gosto de dar amor ao próximo. Música. Não vivo sem música. Mós pode. Mós pode. Mós pode fazer muito. Por artistas. E está fazendo muito por artistas. Está contribuindo muito pela cultura moçambicana. Obrigado. Obrigada. Senhoras e senhores. Espera, 20. Tenho um voucher para ti aqui. Ok. É do Rocco Papas. Sim. Rocco Papas é um parceiro que nós temos. Que apoia o programa. Não. Damos um help. Então, este voucher é o que? Porque nós damos um brinde aos nossos convidados. 20 fingers. Então, tens aqui um brinde da Rocco Papas. Passas lá em um restaurante. Comidas grelhadas e tal. Tens lá uma refeição para ti. Neste valor que está aqui. Mano, aqui atrás tens o menu. Tudo isso. Podes ligar. Encomendar. Eles vêm deixar. Basta dizer que ganhaste a cena dos viagens. Ou podes ir até lá também. E se fores lá, tira uma foto lá. A aposta ajuda a promover os gás. A comida é maninho nice. Eu gravo maninho. Porque pá. São grelhados. Estão nessa fase de evitar fritos. Essas coisas. Joga o Papas. Então, tem uns wings aí tops. Ok. Nice. Não tem problema. Não tem problema. Vou visitar. Como a gente coincidentemente calha a gente gravar sempre a esta hora do almoço. Pelo menos antes de ir para o estúdio. Passas lá, carregas e vais ao estúdio. Vou para o estúdio. Nice. Nice. Ciderado. Não, tá bom. Uma se pode. Yeah, pode. Última pergunta. Yeah. Qual é a mensagem para os seus fãs e para os jovens que sonham em seguir a carreira musical, mano? Yeah. A mensagem para os meus fãs, seguidores, o povo em geral. Dizer, vamos nos amar, mas o amor vence. O amor cura. O amor é tudo. Não há melhor coisa que a gente amar. Nós só não fazemos mal a uma pessoa se sabemos que amamos aquela pessoa. Se a gente ama, não vai fazer mal a essa pessoa. Se a gente não ama, vamos ter o maior prazer de fazer mal a pessoa. Nós não sabemos o que é o amor. Então, muitos precisam saber o que é o amor de verdade. O amor não vai ter sentido. O amor não vai ter sentido. O amor não machuca. O amor só ama. Então, vamos nos amar mais. O amor vence. E dizer assim, para as pessoas que têm sonho, não desistam. Nunca desistam. É que no momento em que vocês estão a pensar em desistir, está quase. Está que se lhe falta ao mesmo um pouco só. Para vocês realizarem os seus sonhos. Então, o caminho é sempre para frente. Nunca deixem Deus de lado. Andem sempre com Deus. Procurem andar com Deus. Orem sempre. Antes que façam alguma coisa, orem. Procurem direção com Deus. É o único que vai dar a direção certa. Então, quando formos a procurar outras direções, vamos nos perder. E quando formos a voltar, para procurar a direção certa, será tarde. Muito tarde. Porque vamos perder tempo em procurar coisas que não têm nada a ver. Então, Deus é o caminho e a verdade. E é bíblico. Então, que os vossos sonhos sejam realizados este 2024. Eu sei dizer que tentaram o ano passado alguns que não deu certo. Quem deu certo? Amém. Aleluia. Então, quem não deu certo este ano, dobre as suas forças. Porque vai dar certo este ano. Então, dobre as suas forças. Vá com certeza. Aonde quer que seja, vá com certeza. E se surgir uma oportunidade, agarra ela como se fosse a última na tua vida. Do tipo, amanhã não vai existir mais. Vais morrer, tipo, hoje. Tipo, hoje. Então, faz tudo hoje dentro desta tua oportunidade que tu ganhaste. Então, se deram um emprego e se sabes fazer aquilo que te contrataram. Então, dá o seu máximo ali. Mostra ao teu chefe que é isso que tu sabes fazer. Em tudo, mostra a tua força. O teu melhor. O teu melhor. Então, força. Foco. Determinação. Um caminho sempre para frente. Eu sou o 20 Fingers. Qualquer coisa... É o gajo! É o gajo. Bom, pessoal. É assim, pá. Espero que tenham gostado. Se chegaram até aqui, por favor. Se ainda não fizeram, não subscreveram o nosso canal, subscrevam. Partilhem, comentem. Deixem os comentários todos em relação àquilo que vocês colheram desta conversa com o 20 Fingers, mano. Vamos desejar mais sorte, paz, amor, mano. Peace and love. Energias positivas, mano. É isto que vai fazer o mundo mudar. Acreditem, meu. Você está me já pensando em um Alcalde, mano. Não fala. É porque eu vou deixar para ti. Não é isso? É isso aí, meu. É isso. Thank you, guys. Tata. E até a próxima.